Bom dia a todos, nós estamos aqui na terceira etapa do nosso curso de integridade da administração pública e hoje com o tema da autotutela, questões então do nosso controle interno, temos aqui novamente professores especialistas, então imediatamente chamamos a professora doutora Maria Silvia Zanella de Pietro, professora titular de direito administrativo aqui desta casa para tomar assento aqui na mesa, as cadeironas. É a nossa jurista internacional e que muito honrados agradecemos ela ter aceitado o convite para participar do nosso curso. Chamamos o professor Tiago Mahara, professor, doutor da faculdade de direito da Universidade de Ribeirão Preto, também para tomar assento aqui à mesa, e o professor doutor Marcos Augusto Pérez, professor aqui do nosso Departamento de Direito do Estado, de direito administrativo. Ordenará aqui à mesa o nosso colega doutor Rafael Rodrigues Soré, advogado, nosso já conhecido colega lá, assessor da corrigidoria geral da administração. E muito honrados temos também a visita e vai acompanhar aqui a nossa aula a professora doutora Maria Garcia, titular da faculdade de direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Então, por favor, doutora Maria Garcia, então, a nossa manhã, nossa aula vai ser aqui muito especial. E para ser especial também, não sei se a professora Maria Silvia já percebeu, que está estranhando a plateia. Está estranhando a plateia. E é verdade que nós traímos aqui a professora e convidamos algumas pessoas para homenageá-la. Todos nós somos alunos da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, que, além dos conhecimentos, tem atitudes éticas, o acolhimento a cada professor, a cada aluno, a cada funcionário aqui da faculdade de direito. Nós somos sempre seus admiradores. E eu que tive a honra de conhecer um pouco mais de perto a família, também trabalhei, como até já foi comentado aqui, na Implasa, na Empresa Metropolitana de Planejamento da Grande São Paulo, com uma pessoa muito especial, uma colega que eu chamo para vir aqui à frente, a doutora Diva Horta Fonseca. E a doutora Diva Horta Fonseca é sobrinha da professora Maria Garcia, mas prima da professora Maria Silvia Zanella de Pietro, mais do que isto, é uma discípula. Então, ela vai falar algumas palavras antes de iniciarmos a aula. Obrigada, Eunice. Bom dia a todos. Excelentíssima professora doutora Maria Silvia Zanella de Pietro, professor doutor Tiago Mahama, aqui da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, professor Marcos Augusto Pérez, aqui da Faculdade de Direito da USP, coordenador da mesa Rafael Soré, assessor jurídico da Corregedoria, professora doutora Maria Garcia, de forma muito carinhosa, eu quero cumprimentar também a minha amiga de muitos anos, professora doutora Eunice Prudente, que me convidou para que estivesse aqui hoje, homenageando a doutora Maria Silvia Zanella de Pietro, que, por coincidência, é minha prima, também admiro demais, e agradeço muito, Eunice, por essa oportunidade. Quero registrar que, para mim, foi uma honra e uma emoção ter sido convidada por você, Eunice, para prestar essa tão merecida homenagem à Maria Silvia Zanella de Pietro. Maria Silvia, que é minha prima, todos já sabem que é mestre, doutora, livre docente por esta casa, que tem uma vasta produção bibliográfica, que é uma festejada autora e reconhecida em todo o território brasileiro, isso os senhores também já sabem, que é uma professora e palestrante brilhante, também não é novidade para ninguém. Então, eu pergunto, o que falar de Maria Silvia Zanella de Pietro? Peço licença para testemunhar que a Maria Silvia é uma pessoa extraordinária. Sua generosidade, delicadeza, é uma pessoa extremamente dedicada, divertida, uma irmã incansável, uma prima muito amiga, uma pessoa muito presente, solidária. Vai muito além do que se vê em uma sala de aula, nos corredores da universidade e em suas palestras. É uma pessoa em constante renovação e está sempre em atualização. E pensando nisso, eu lembro de Cecília Meireles, em seu cântico de 1927, que diz assim, renova-te, renasce em ti mesmo, multiplica os teus olhos para verem mais, multiplica-se os teus braços para semeares tudo, destrói os olhos que tiverem visto, cria outros para as visões novas, destrói os braços que tiverem semeado para se esquecerem de colher, ser sempre o mesmo, sempre outro, mas sempre alto, sempre longe e dentro de tudo. É dessa maneira que a presença de Maria Silva, Maria Silva, se firma e toca a vida de seus colegas, de seus alunos, amigos e principalmente familiares. Sua marca pessoal transcende a academia, avança, além de seu núcleo familiar, plena em cada ato, cotidiano ou extraordinário. Traz em si sua assinatura franca, atenta e generosa, a qual instiga, dando corpo e ânimo ao bem-fazer, que flagra a fluência empenhada e natural dos grandes mestres, alicerce sólido de bons propósitos e inspiração de cada um que a conhece, fazendo-se reconhecer ainda, além de sua notável trajetória, pela força, coragem e dignidade que desdobram de si. A atuação, personalidade e talento de Maria Silvia Zanella de Pietro são exemplo e referência de parte essencial do vir a ser que o direito de todos nós e todos nós que ansiamos. Muito obrigada, Maria Silvia. A sua história e verdade há tempos tornam nosso olhar mais rico e nossos braços sempre novos, ainda mais corajosos na construção de um mundo mais atento, hábil e, sobretudo, humano, indiscutivelmente melhor. Receba, Maria Silvia, o meu carinho. Peço, por favor, que venham aqui à frente a sua irmã Antônia Maria, a sua irmã Marília, o meu marido Paulo Eduardo, a minha irmã Thais, que se juntem a nós aqui, a Eunice Prudente, a nossa professora Maria Garcia e que você venha aqui receber essas flores com todo o nosso carinho nesse dia tão significativo para todos nós. Em nome de todos os seus admiradores aqui presentes. Quero também que você saiba que nesse dia, certamente, nessas arcadas, está presente aqui a sua prima Deise Prado na espiritualidade que tão profundamente vivenciou e o seu marido Walter também. Ele também iria contar, certamente. A gente que Realmente foi uma grande surpresa. Eu não tinha a mínima ideia de que ia receber essa homenagem hoje, senão até teria me paramentado mais à altura. Não sabia que as minhas irmãs, as minhas primas e primos estariam presentes. Disseram que nem contaram para o meu marido para ele não dar com a língua nos dentes. Então, ele também não está sabendo. Eu fico muito emocionada. A professora Eunice teve essa gentileza e as palavras da diva foram maravilhosas. Eu costumo dizer que, quando começamos a ser muito homenageadas, porque estão querendo dizer tchau. Eu já venho recebendo várias homenagens, desde que aposentei até antes de me aposentar. E isso é tudo sempre muito gratificante. É realmente uma compensação por muitos anos de trabalho, de esforço. Muito obrigada a todos. Então, imediatamente, passamos a palavra aqui ao doutor Rafael para conduzir o livro. Bom dia. Primeiro, eu queria dizer do prazer que eu tenho em compartilhar essa mesa com tão importantes professores do direito administrativo, do direito do Estado, que é também a área que eu gosto de estudar, que é a área de minha predileção. E, professora Maria Silvia, hoje a gente recebe aqui na faculdade uma amiga que deseja vir estudar aqui no Largo de São Francisco. É a Marina que está ali, que está com vergonha agora. E ela falou assim, eu quero... A mãe dela falou, a Marina está pensando em fazer faculdade de direito, quer ir lá a São Francisco. E eu falei para a Valéria ontem, que é a mãe dela, nossa colega, falei, não, traga então ela amanhã, porque amanhã falará para a gente a professora Maria Silvia Zanella de Pietro. E a verdade é que foi dito pela sua família sobre renovação. E a renovação dos quadros da faculdade, a renovação dessa casa, acontece todos os anos com o ingresso dos novos alunos. E que sorte tem esses novos alunos de contarem com as suas palavras, com a sua sabedoria hoje. Passo imediatamente a palavra à senhora, com o meu muito obrigado, em nome do governo do Estado de São Paulo, da Corregidoria Geral, da Ouvidoria Geral, pela sua participação nesse evento. Obrigado, professor. Bom, já fiz aí os meus agradecimentos, mas eu queria completar dizendo duas coisas. Que as minhas irmãs, que não são da área jurídica, se quiserem deixar de assistir a palestra, estão dispensadas. Mas ele está dizendo que vocês têm que ficar. É uma satisfação ter aqui do meu lado dois ex-alunos, o Marcos Augusto Pérez, que foi meu orientando no mestrado, e também o Tiago Mahara, que foi orientando no mestrado. Os dois hoje são professores, também aqui da faculdade. E, depois que eles falarem, vocês vão dizer se eu fui boa professora ou não. E aqui o Rafael, que também foi aluno, mas não foi meu aluno. Acho que deve ter estudado de manhã. Então, é sempre uma satisfação. O simples fato de estar aqui nesse Salão Nobre já é uma satisfação, porque aqui obtive o título de doutor, de livre docente, ganhei o cargo de professor titular, também em concurso público, e participei de inúmeras bancas. Aqui tomei posse. Então, eu sempre digo que a faculdade de Direito aqui faz parte da minha vida desde 1962, quando eu ingressei aqui na graduação, depois segui para a pós-graduação, depois comecei a dar aula, aposentei e continuo aqui a cada tanto, dando cursos extras, ou participando de bancas, ou atendendo a convites dos colegas aqui, como a Eunice, que é minha colega, desde longa data. Então, o meu tema é autotutela, da autotutela. E é um tema que é pouco tratado aqui no direito brasileiro com esse nome de autotutela. O vocábulo é mais usado no direito estrangeiro. Nós estudamos também o assunto, mas não usamos muito o vocábulo autotutela. E ele costuma ser empregado em vários sentidos, porque nós, normalmente, vamos dizer, mais no direito estrangeiro, se fala em autotutela para designar uma margem de autonomia que a administração pública tem para decidir, sem o prévio controle pelo poder judiciário. É um sentido muito mais amplo do que o empregado aqui no direito brasileiro. Foi toda uma teoria elaborada no direito francês, principalmente, mas que depois foi desenvolvida no direito italiano, direito espanhol, nos vários países aqui da América Latina. E no direito francês, eles falam em privilégio de préalable, privilégio do prévio, e falam em privilégio, privilégio d'action d'office, que seria o privilégio de ação de ofício da administração pública. Quer dizer, resumindo, seria esse poder que a administração pública tem em várias situações de agir sem a prévia autorização do poder judiciário. É uma esfera de autonomia da administração pública. Depois, há um outro sentido, um pouco mais restrito, que foi usado pelo professor José Cretella Jr., em que ele fala da autotutela, como esse poder que a administração pública tem de controlar os próprios atos e de controlar os bens públicos, também por decisão própria, sem interferência do poder judiciário. E o sentido mais restrito, que é o mais comum aqui, que nós encontramos nos autores do direito administrativo, que a autotutela designa o poder que a administração pública tem de rever os próprios atos, seja para corrigir os atos ilegais, seja para anular, seja para revogar os atos inconvenientes ou inoportunos. O único texto que eu encontrei, aliás, a pesquisa foi feita com a ajuda do Tiago, que me socorre muito nas pesquisas, porque os jovens têm essa maior facilidade de invadir as revistas estrangeiras, inclusive, mas foi o único artigo, esse nome de autotutela administrativa que encontrei aqui no Direito Brasileiro, foi um artigo do professor Cretella, publicado na Revista de Direito Administrativo, número 108, página 4763, é uma revista já de 1972. E ele trata dos atos administrativos nesse sentido intermediário, não é o mais restrito de todos, porque ele diz que a autotutela incide sobre os atos administrativos e incide sobre os bens públicos. A administração tem esse poder de proteger os bens do seu patrimônio sem precisar da intervenção do poder judiciário. Então, quando a autotutela incide sobre os atos administrativos, o professor Cretella diz que ela serve de fundamento para institutos como a ratificação, a reforma, a conversão, a anulação e a revogação. E quando incide sobre bens públicos, ele diz que a autotutela serve de fundamento para que a administração, independentemente de autorização judicial, valha-se de meios de defesa da propriedade pública. Então, diz ele, entre aspas, mediante a autotutela, o Estado protege não só a coisa em sua constituição física, impedindo-lhe a degradação, como também protege a coisa do mau uso ou desvirtuamento do uso por parte de terceiros que possam degradá-la. É uma situação que acontece com frequência, por exemplo, quando as pessoas invadem um bem de propriedade pública. Há poucos anos atrás, nós tivemos aqui uma invasão no prédio da faculdade. Foi pelos... sem teto, acho, não foi? E foi um susto, porque eles trancaram as portas, não deixavam nem os alunos e nem os professores saírem, eu estava aqui na hora, e o diretor, na época, era o professor João Grandino, e ele tomou providências imediatas para que essas pessoas deixassem o prédio sem precisar recorrer ao Poder Judiciário. Ele chamou aí... Houve críticas até, mas eu acho que ele fez o correto, porque esse é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, não consigo imaginar que as pessoas fiquem alojadas aqui, colocando em risco a integridade de um bem que faz parte do patrimônio público. No direito estrangeiro, o vocábulo ato tutela é tratado dentro do tema da supremacia geral da administração pública, ou dentro do tema das prerrogativas da administração pública. Eu vou dar alguns exemplos de auto-tutela que são mencionados pelo autor italiano Renato Alessi, que é um dos autores preferidos do professor Bandeira de Mello, é muito citado pelo Bandeira de Mello, mas para ver como a amplitude que ele dá ao tema é muito maior do que a nossa aqui no direito brasileiro, embora nós tenhamos também a aplicação prática da maior parte dessas coisas que ele cita. Por exemplo, a coercibilidade das decisões administrativas. Se a pessoa não cumpre a decisão, a administração pode usar de coerção. Nós temos também o poder da administração proceder por si sem necessidade de recorrer aos órgãos do poder judiciário para a imposição coativa da vontade administrativa, que aqui no Brasil nós chamamos de imperatividade ou exigibilidade dos atos administrativos. A administração, por uma decisão unilateral, pode impor a sua vontade ao particular, independentemente da concordância dele. A administração aplica uma penalidade, ou se a administração faz o lançamento do tributo, imediatamente a obrigação surge para o cidadão. Outro exemplo, o poder de executar de ofício às custas do obrigado obras, inclusive com o poder assessora de fazer uso da força contra o particular que resista. Poder de empregar coação material para a prestação de determinadas atividades onde o uso da força é possível. Poder de invasir o domicílio, nas hipóteses previstas em lei. Aqui no Brasil, isso está expressamente previsto na Constituição, no artigo 5º, se não me engano, é inciso 11, que fala da inviolabilidade do domicílio, mas no mesmo dispositivo prevê as hipóteses em que o poder público pode invadir a propriedade particular. Poder de anular de ofício os atos ilegais. Poder de exigir o prévio pagamento como condição para recorrer. Isso no Brasil não é mais possível. Já tivemos essa exigência. Se entrar com recurso administrativo ou judicial, teria que primeiro fazer o depósito do valor devido para depois recorrer. Hoje, o Supremo Tribunal Federal não aceita mais isto. A inversão do ônus da prova como decorrência da presunção de legitimidade dos atos administrativos. Então, conforme vemos por esses exemplos dados, essas mesmas prerrogativas, que no direito estrangeiro são tratadas com o título de autotutela, aqui no Brasil, nós tratamos dentre as prerrogativas da administração pública, ou entre os atributos do ato administrativo, presunção de legitimidade, imperatividade e autoexecutoriedade. Então, no direito francês, eu já disse, fala-se em privilégio de pré-lable, ou privilégio da acción do ofício. No direito espanhol, segue-se também a mesma doutrina francesa e trata-se da autotutela, nesse sentido, mais amplo, para abranger essa esfera de autonomia da administração pública, que independe do poder judiciário. E os autores, por exemplo, nós podemos citar no direito espanhol, o Garcia de Interria e o Tomás Fernandes, que tratam do assunto, com o título de autotutela, tratam do assunto com maior profundidade, e dizem que, como as decisões da administração pública gozam de uma presunção de legitimidade, e seria bom que essa presunção fosse sempre correspondesse à verdade, mas, como gozam dessa presunção, a decisão administrativa se torna imediatamente obrigatória para todos. E, nesse sentido, é que se fala no privilégio do prévio. A administração toma uma decisão que é obrigatória previamente a qualquer interferência do poder judiciário. E esses autores espanhóis chegam a dizer que o judiciário sequer pode interferir nessa atuação da administração pública, a não ser depois que o ato já foi praticado. E as consequências desse privilégio do prévio, dessa decisão da administração tomada ex-oficio, uma delas, eu já falei, é que ela se torna imediatamente obrigatória. E a outra consequência é a inversão do ônus da prova. Quer dizer, a presunção de legitimidade é uma presunção relativa, é uma presunção juristântica, que admite prova em contrário. Então, quem acha que o ato da administração é ilegal é que tem que provar a ilegalidade. Essa consequência está bastante abrandada hoje em dia, já não se aceita com essa amplitude toda, principalmente quando se trata de provas negativas. Por exemplo, se a administração pública aplica uma penalidade para alguém, quem tem que fazer a prova dos fatos é a administração e não o administrado que foi punido. E isso é uma consequência até da exigência de motivação. Quando a administração pratica um ato, ela tem que fazer demonstração dos fatos e do direito que estão na base, que servem de fundamento para a sua decisão. Então, se ela aplica uma punição, ela tem que demonstrar em que fatos, quais as provas em que ela se baseou. E, além do privilégio do prévio, existe o privilégio da ação de ofício, que nós aqui no Brasil chamamos de auto-executoriedade dos atos administrativos. É aquela possibilidade que a administração pública tem de forçar ou de tornar obrigatória a executoriedade do ato. Podendo, em determinadas situações, usar da força para obrigar a pessoa a cumprir. Por exemplo, ela pode fechar um estabelecimento, ela pode destruir um prédio que está ameaçando cair, pode fazer a internação compulsória de uma pessoa que esteja com uma doença contagiosa, pode guinchar um carro que está parado em um lugar proibido. Então, isso são situações em que a administração não só pratica o ato, ela decide, como ela põe o ato em execução sem precisar de autorização judicial. E a consequência dessa auto-executoriedade é a inversão do ônus de ir a juízo. Porque a administração não precisa ir a juízo para executar a decisão, ela pode fazer com suas próprias forças. A pessoa que se sentiu lesada é que tem que ir a juízo e tentar empugnar, tentar derrubar o ato da administração pública, ou suspender ou anular definitivamente. Então, se a administração pública... pegar esse exemplo aí da internação compulsória. A pessoa que acha que não é o caso de ser internada compulsoriamente, ela que tem que ir a juízo, pedir a suspensão da medida. Não é a administração que tem que ir a juízo e pedir autorização. Então, há uma inversão do ônus de ir a juízo. Então, vocês vejam que no privilégio do prévio, nós estamos no campo dos atos. É a possibilidade da administração pública praticar um ato sem prévio controle judicial. E na auto-executoriedade, nós estamos no mundo dos fatos. A administração já praticou o ato e ela vai poder atuar no mundo dos fatos para tornar aquele fato cumprido, para cumprir a sua decisão. Por que se usa a palavra auto-tutela nesse sentido? Porque a palavra tutela, eu até fui olhar no dicionário, não no dicionário jurídico, no dicionário mesmo da língua portuguesa, ela dá a ideia de proteção, de defesa. Então, auto significa próprio. Então, quando você fala em auto-tutela, seria uma defesa própria. É a administração pública defendendo o seu próprio ato, a validade do seu próprio ato e defendendo os seus próprios bens. E no direito civil, nós temos o Instituto da Tutela, que equivale a um encargo que é dado a uma determinada pessoa para administrar os bens, dirigir a vida de um incapaz, que esteja fora do patro-poder. Então, é uma pessoa tutelando o interesse de outra. Quando nós falamos em auto-tutela, é a tutela própria, com os próprios recursos. Mas eu acho que esse sentido mais amplo de auto-tutela, aqui no Brasil, é pouco utilizado. Eu encontrei um autor, eu fui pegar vários livros de direito administrativo que estão lá em casa, e hoje nós temos uma infinidade de livros de direito administrativo. Eu só encontrei um autor que fala de auto-tutela nesse mesmo sentido amplo do direito estrangeiro, que é o Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, pai do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. No seu livro de princípios do direito administrativo, princípios gerais de direito administrativo, ele usa a expressão auto-tutela para abranger a exigibilidade e a auto-executoriedade do ato administrativo. Todos os demais ou não falam, não usam a expressão auto-tutela, por exemplo, não encontrei essa expressão no livro do professor Celso Antônio, ou então, quando usam, é nesse sentido mais restrito para designar o poder que a administração pública tem de rever os próprios atos. Então, o professor Carvalho, filho, o Alexandre Santos de Aragão, a Irene Patrícia Nohara, o Diogo de Figueiredo Moreira Neto, e eu também uso a expressão nesse sentido mais restrito. O aspecto que, evidentemente, eu acho que interessa mais e que justificou o convite da professora Eunice, salvo engano meu, é esse aspecto mais restrito que diz respeito a essa possibilidade que a administração pública tem de rever os próprios atos. Isto foi consagrado inicialmente na esfera do Poder Judiciário pela súmula 346 do Supremo Tribunal Federal, que diz que a administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Ela declara sem precisar ir a juízo. E depois essa súmula ficou praticamente superada com a súmula 473, que prevê os poderes de anulação e de revogação. A administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos quando evados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Portanto, essa súmula fala de anulação e fala de revogação. Mas é evidente que o poder de autotutela abrange também a convalidação e a conversão dos atos administrativos. Eu vou falar rapidamente sobre cada um desses institutos. O primeiro é a invalidação, que o professor Celso Antônio prefere chamar de invalidação, eu falo de anulação, que é o desfazimento do ato administrativo ilegal. O ato já nasceu ilegal. Então, a anulação vai produzir efeitos ex-tunque, ou seja, vai produzir efeitos retroativos à data em que o ato foi praticado, para tentar apagar todos os efeitos já produzidos. O fundamento da anulação é o princípio da legalidade, porque a administração pública é obrigada a cumprir a lei, e também o próprio princípio da autotutela. Alguns autores tratam da autotutela entre os princípios da administração pública, o professor Djokov trata, e eu trato também como um princípio. Hoje, embora exista, e continue em vigor essa súmula 473 do Supremo, há um entendimento de que, embora a administração possa atuar ex-oficio, ela pode atuar unilateralmente, antes de fazer a invalidação do ato, ela tem que assegurar o direito de defesa e o contraditório. Não pode mais simplesmente pegar a pessoa de surpresa e invalidar o ato. Isso por força do artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que diz que aos litigantes em processo judicial ou ao administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Vocês sabem que existe uma lei de processo administrativo federal e existe a lei de processo administrativo do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.177, de 30 de dezembro de 1998. E esta lei estabeleceu um verdadeiro procedimento administrativo para ser observado no caso de anulação. Ela é até mais detalhada do que a lei federal. Então, ela prevê o contraditório, prevê o direito de defesa, exige a manifestação do órgão jurídico, estabelece prazos para o órgão jurídico se manifestar e para a administração decidir. Na esfera federal, a Lei 9.784 quase que repete o texto da súmula 473. Não prevê expressamente um procedimento para a anulação. Uma questão que se discute com relação à anulação é se ela é um ato vinculado ou se é discricionário. Por outras palavras, a administração reconhecendo que um ato ilegal foi praticado, ela é obrigada a invalidar o ato ou, em determinadas hipóteses, ela pode deixar de invalidar. Eu diria que, como regra geral, a administração é obrigada a invalidar os atos ilegais, porque ela está sujeita ao princípio da legalidade. Mas isso aqui é uma doutrina que é aceita desde longa data aqui no direito brasileiro, pelo Seabra Fagundes, Miguel Reale, Regis Fernandes de Oliveira, e hoje eu acredito que esteja praticamente pacífica na doutrina, que, em determinadas circunstâncias, a administração pode deixar de invalidar o ato ilegal. E isso acontece quando, da anulação do ato, puder resultar um prejuízo maior para o interesse público do que da manutenção do ato ilegal. Um exemplo clássico que costuma ser dado, a administração pública faz a concessão de terras públicas de uma área que não tinha nada, era lá um charco, não tinha coisa nenhuma construída, nem plantada, era um terreno vazio. Ela faz a concessão e as pessoas que recebem aquela terra em concessão urbanizam, cultivam, enfim, transformam aquela área em uma área valorizada. Depois que isso já está feito, a administração vai verificar que o ato de concessão era ilegal. Não teve autorização legislativa, faltou licitação, alguma coisa assim. Vai-se invalidar aquele ato, e isso vai causar um prejuízo muito maior para o poder público? Eu vi um caso concreto, a respeito do qual eu me manifestei, em que o município fez a doação de um imóvel a uma empresa privada, para que essa empresa construísse ali uma fábrica que iria produzir determinados tipos de remédios, alimentos para os animais. A doação foi feita, foi feita uma desapropriação, na realidade. A fábrica foi construída, e o prefeito tinha posto como condição que a fábrica abrisse cerca de 200 empregos para os munícipes. E o objetivo era aumentar a arrecadação, a participação do município na distribuição do ICMS. Depois que já estava isso concretizado, cinco, seis anos, é proposta uma ação para invalidar com o argumento de que a desapropriação era ilegal, que não podia ter feito a ação, e pedia a invalidação de tudo. O que é preferível? Manter aquele ato, aquela fábrica que já deu 200 empregos, que já aumentou em mais de 20% a arrecadação do município, ou voltar tudo a estaca zero? Eu tenho a minha resposta aqui na ponta da língua, mas vocês pensem como quiserem. Então, essa é uma hipótese em que se aceita essa possibilidade de manter um ato ilegal, mas desde que se demonstre que da invalidação vai resultar um prejuízo maior para o interesse público. E o professor Miguel Reale, que escreveu sobre isso, ele costumava dizer que algumas condições devem ser observadas. Primeiro, não pode ferir direitos de terceiros, porque se ferir direitos de terceiros, esse terceiro vai a juízo e invalida tudo. Não pode causar dano aos cofres públicos, e não pode o ato ter sido praticado com má fé. Eu acho que são três requisitos, que ele coloca isso doutrinariamente, não está escrito em lugar nenhum, mas eu acho que são bastante razoáveis. Também hoje existe, tanto na lei de processo administrativo federal, como na lei estadual, um prazo para que a administração pública faça a invalidação. Passado esse prazo, não pode mais invalidar. O ato ilegal continua a existir. Na esfera federal, esse prazo está previsto no artigo 54 da lei de processo administrativo, que é a lei 9.784, é um prazo de cinco anos, mas é um prazo que só se aplica aos atos que sejam favoráveis ao administrado. Se for um ato prejudicial para o administrado, pode ser anulado a qualquer momento. Na lei paulista, esse prazo é de dez anos. E existe também um outro limite à anulação, e hoje tem tido bastante aplicação, que é o princípio da segurança jurídica, no seu duplo aspecto, da estabilidade das relações jurídicas, que esse sentido se aplica em todos os ramos do direito, e o sentido subjetivo, que é o princípio da proteção à confiança, que aí é bem próprio do direito administrativo, e que significa que a administração pública deve manter aqueles atos que foram praticados, gerando uma expectativa, uma certeza no destinatário de que a administração estava agindo licitamente. Quer dizer, a pessoa tomou uma decisão na sua vida, porque havia uma decisão da administração pública, um ato, e o cidadão tinha todas as razões para acreditar que aquele ato era válido. Se a administração pública depois resolve invalidar aquele ato, ela vai encontrar esse limite no princípio da proteção à confiança. E, no âmbito do judiciário, também se aplica esse princípio com relação à modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade e da ação de descumprimento de preceito fundamental, porque hoje está expresso na legislação essa possibilidade que o Supremo Tribunal Federal tem de dizer, olha, a lei foi considerada inconstitucional, mas essa decisão, ao invés de retroagir a data da lei, porque a lei já nasceu inconstitucional, ela vai produzir efeitos a partir da data que for definida pelo Supremo Tribunal Federal. O outro instituto, também dentro da autotutela, é a convalidação, ou sanatória, ou saneamento, que é o ato pelo qual a administração corrige o vício de um ato ilegal e também com efeitos retroativos à data em que o ato foi praticado. Por exemplo, o ato foi praticado por uma autoridade incompetente, a autoridade competente ratifica aquele ato e aquele ato passa a ter validade. O grande mérito da convalidação é dar validade aos efeitos já produzidos. O ato foi praticado por uma autoridade incompetente, se fosse anular, apagaria os efeitos já produzidos. Se você corrige a autoridade competente, vem e ratifica, aqueles efeitos já produzidos tornam-se válidos. E a Lei nº 9.784 prevê essa possibilidade de convalidação, no artigo 55, dizendo que em decisão na qual se evidencia não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. A convalidação, em regra, é um ato vinculado. Eu entendo que ela é um ato vinculado. Na lei aqui paulista, na Lei de Processo Administrativo, isso resulta muito claro, porque no artigo 10 está dito que a administração não pode anular o ato que seja convalidável. Quer dizer, ela está dando preferência à convalidação em detrimento da anulação. É melhor convalidar do que anular. Só existem dois tipos de vícios que não admitem convalidação, na minha maneira de ver. Vocês sabem que os atos administrativos têm cinco elementos. O sujeito, o objeto, a forma, o motivo e a finalidade. O motivo é o fato, é o pressuposto de fato. Você não tem como corrigir o fato. Ou o fato existiu ou o fato não existiu. Você não tem como convalidar, por exemplo, olha, o fato... Só se for aqueles filmes de ficção científica em que voltamos ao passado para mudar o fato. Não tem como convalidar se o ato foi praticado com vício quanto ao motivo. O motivo não existiu, o fato não existiu. O ato é nulo, não admite convalidação. E se houve um vício quanto à finalidade do ato, que é o desvio de poder. Quer dizer, a autoridade praticou o ato com a intenção diferente daquela que seria lista. Ele faz uma simulação, ele faz de conta que ele está atuando em benefício do interesse público, mas, na realidade, ele está querendo beneficiar alguém ou está querendo prejudicar alguém. Esse vício também não admite convalidação. Você não tem como corrigir a intenção ilícita. E, com relação, finalmente, à revogação, é o ato administrativo discricionário, aqui é discricionário, pelo qual a administração extingue o ato válido por razões de oportunidade e conveniência. Vocês vejam que a revogação atinge o ato lícito. O ato foi praticado de acordo com a lei. Mas, por razões de oportunidade e conveniência, a administração quer revogar aquele ato. Por exemplo, ela fez uma permissão de uso de bem público. Essa permissão está lá produzindo efeitos. Em um determinado momento, a administração acha que aquele ato não convém mais manter aquela permissão de uso do bem público. Então, ela revoga. A revogação não retroage, porque o ato nasceu válido. Todos os efeitos produzidos são válidos. Então, o que a revogação faz é tirar do ato a possibilidade de continuar a produzir efeitos. A partir da data de revogação, o ato não produz mais efeitos. Por isso, se diz que a revogação tem efeitos ex nunc, quer dizer, a partir de agora, a partir da data da revogação. A revogação, como regra, só pode ser feita pela administração pública. Não há possibilidade do judiciário revogar um ato da administração pública, se bem que hoje a questão do mérito está bastante desprestigiada, mas, rigorosamente, não pode. E existem também alguns limites para a revogação. Não é qualquer ato que a administração pública pode revogar. Vocês vejam que a súmula 473, ela diz que a administração pode revogar os atos inoportunos ou inconvenientes, respeitados os direitos adquiridos. Quer dizer, se o ato era vinculado, já foi um ato meramente declaratório de um direito, a administração não tem como revogar. Por exemplo, a pessoa completou os requisitos para aposentadoria, isso é um direito da pessoa, é um direito adquirido, o ato era vinculado. A administração não tem como revogar a aposentadoria, falando que o funcionário vai voltar a trabalhar, porque é um ato vinculado que gerou direito adquirido. Também não podem ser revogados os atos que exauriram os seus efeitos. Por exemplo, a administração deu uma permissão por dois anos, deu uma licença para uma pessoa se afastar por três meses. Passados os três meses, o ato exauriu os seus efeitos. Não há mais como revogar, porque a revogação supõe que o ato ainda esteja produzindo efeitos e que vão deixar de produzir em consequência da revogação. Também não podem ser revogados os atos, os chamados meros atos administrativos, que contêm apenas uma declaração de um fato, declaração de uma situação, como as certidões, os atestados. Não há como revogar. Você pode anular se for ilegal, mas não pode revogar. Os atos que integram um procedimento, por exemplo, você tem uma licitação, tem lá cinco fases, você pode revogar a licitação total, mas você não pode revogar um edital se você já está lá na fase do julgamento. que a cada nova fase fica preclusa a possibilidade da administração revogar a fase anterior. E também não podem ser revogados os atos quando a competência da autoridade já se exauriu. Por exemplo, uma autoridade decidiu de uma determinada maneira e o interessado entra com o recurso para a autoridade superior. A partir do momento em que esse recurso é interposto, não há mais... A competência da autoridade que praticou o ato desaparece, porque a competência para apreciar passou a ser da autoridade superior. A rigor, a revogação pode ser feita pela própria pessoa que praticou o ato, ou pode ser feita pelo superior hierárquico. Dentro dessa ideia de autotutela, eu acho que é isso que eu tinha a falar, espero que fosse isso e que a professora Eunice tivesse em vista esses aspectos. Eu agradeço a atenção de todos e diria mais uma vez que a professora Eunice soube realmente fazer uma surpresa, que foi uma surpresa muito agradável. Não há nada melhor no mundo do que ser homenageado. Então, agradeço a presença de todos. E continuo aqui na mesa, porque vai haver aí o debate. Bom, seguindo o programa, faremos agora um debate com os docentes presentes na mesa, após ouvir as sábias palavras da professora Maria Sílvia, a qual eu agradeço. Sobre esse tema tão importante, um tema tão importante para todos nós que trabalhamos com integridade, porque a autotutela administrativa e a revisão dos atos administrativos, bem ou mal, é a realidade de que todos trabalhamos, principalmente no controle interno. Até porque no controle interno é onde, muitas vezes, se observa justamente a falta dos atributos de um ato administrativo já praticado, atributos dos quais a professora também expôs. Bom, ato contínuo, passo a palavra, então, à nossa visita na casa de hoje, é acadêmico da casa, mas hoje leciona na nossa irmã interiorana, na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, o professor doutor Tiago Mahara. Eu peço ao pessoal da técnica, então, que coloque os slides dele no... Perfeito. Passo, então, a palavra ao doutor Tiago Mahara. Muito obrigado. Bom dia a todos. Uma grande satisfação voltar à faculdade em que eu estudei, trabalhei, e ainda mais ao lado da minha orientadora e de colegas queridos. Então, inicialmente, gostaria de saudar a professora Maria Silvia. Eu participo, acho que, da terceira homenagem à professora Maria Silvia. Eu não sabia dessa homenagem, mas gostaria de reiterá-la e, sobretudo, só dizer uma coisa muito breve sobre a professora Maria Silvia. A professora Maria Silvia, ela é o próprio direito administrativo. Por que eu digo isso? Porque, das grandes virtudes da professora Maria Silvia, eu apontaria a coerência entre aquilo que ela ensina e a sua conduta dentro da administração pública e como professora. A professora Maria Silvia não faz um discurso aqui que não tenha relação com os seus comportamentos. Como professora, sempre foi exemplar, sempre deu todas as suas aulas, sempre corrigiu provas, sempre atendeu alunos, apesar de trabalhar em um regime de 12 horas, ficava aqui, 40 horas, 50 horas, enfim, se dedicava extremamente à faculdade de Direito. Então, gostaria de reiterar essa homenagem e dizer da minha satisfação de estar aqui. Também gostaria de cumprimentar o professor Marcos e cumprimentar o doutor Rafael e a professora Eunice por esse convite muito gentil. Bom, eu vou fazer breves comentários, até eu preparei só dois slides, fiquem tranquilos. E preparei esses slides com um título um pouco provocativo, porque a professora Maria Silvia já realizou uma palestra brilhante, já explicou todos os institutos aplicáveis. Então, a minha provocação aqui é a seguinte. O que tem acontecido na prática da administração pública em relação à autotutela? E, mais especificamente, quais são os fatores limitativos da eficiência e da realização do que nós chamamos de autotutela no dia a dia da administração pública? E a esses fatores limitativos da autotutela, eu chamei, de maneira provocativa, de inimigos da autotutela. Então, quais são esses inimigos da autotutela? O que tem obstado a administração pública a exercer o controle dos seus próprios atos? Então, eu brevemente não vou me posicionar aqui sobre todos os assuntos, mas gostaria de deixar indagações aos senhores e a essa mesa para um eventual debate. Bom, se nós entendemos a autotutela em um sentido bastante restrito, como revisão dos próprios atos, sobretudo por meio da anulação e da revogação, mesmo nesse sentido restrito, há hoje uma série de fatores, sobretudo de ordem técnica e legislativa, que têm, de certo modo, entrado em choque com esse exercício da anulação e da revogação. A primeira tensão me parece existir em relação a um princípio muito relevante que marca todo o ordenamento jurídico desde sempre, mas que tem ganhado bastante relevância na atualidade. E aqui eu me refiro a um princípio já mencionado pela professora Maria Silvia, que é o princípio da autotutela. Perdão, que é o princípio da segurança jurídica. Esse princípio da segurança jurídica, ele abarca também, como a professora Maria de Silvia disse, tanto a proteção da estabilidade das relações jurídicas, quanto a proteção da confiança, ou seja, uma segurança jurídica em sentido subjetivo. E esse princípio, ele ganha importância no Brasil, principalmente depois da edição das leis de processo administrativo, e mais especificamente da lei de processo administrativo federal, no final da década de 90. Dentro dessa lei de processo administrativo, nós temos vários institutos de proteção da segurança jurídica. Então, apenas para exemplificar, a lei de processo administrativo menciona, lá já no seu artigo 2º, o princípio da segurança jurídica, e logo em seguida, a vedação da retroatividade de novas interpretações administrativas. Essa é uma forma de proteção da segurança jurídica. O artigo 53 da lei federal menciona a restrição da revogação diante de direitos adquiridos. A professora Maria Silvia também mencionou esse aspecto. E a lei, no seu artigo 54, ainda menciona a decadência do poder de anulação da administração pública diante de atos benéficos e diante da boa-fé do administrado. Vejam que interessante isso. A lei expressamente reconhece que um ato ilícito pode ser mantido para se prestigiar a boa-fé, para se prestigiar a segurança jurídica nesse sentido objetivo. Agora, vejam, para além desses institutos previstos na lei 9784, nós temos várias outras manifestações da segurança jurídica na teoria e na jurisprudência. Então, só para exemplificar, eu poderia mencionar aqui a teoria do funcionário de fato, pela qual são mantidos os atos praticados com vícios graves de competência, no intuito de se proteger, muitas vezes, a confiança do cidadão. Eu poderia mencionar aqui a teoria do fato consumado, que não raro é aplicada para alunos que ingressam na universidade de maneira irregular, mas, pelo fato de se formarem, têm a sua situação protegida, também com base nessa ideia de segurança jurídica. Eu poderia mencionar aqui uma coisa que os privatistas adoram, que é a vedação do venire contra factum proprium, ou seja, a vedação dos comportamentos contraditórios dentro da administração pública. E essa tese da vedação dos comportamentos contraditórios tem sido, muitas vezes, utilizada para afastar o poder de revogação. E ela está ligada a um outro assunto que também é muito interessante, só para pontuar, que é o assunto das promessas administrativas. Em que medida a administração pública tem que cumprir as suas promessas? E, ao cumprir essas promessas, tem que deixar de exercer o poder de autotutela. Essa é uma discussão que se faz hoje. E outra discussão muito interessante é a da reformácio em périos, ou seja, da modificação das decisões administrativas para pior. Só para exemplificar, eu me deparei nessa semana com uma situação em que, em um órgão que eu presido, dentro da universidade, nós tínhamos que decidir pelo referendo ou não de uma decisão praticada por uma autoridade inicialmente, e, diante da discussão sobre essa decisão praticada de referendo, o aluno, diante do órgão, alegou a vedação da reformácio em périos. Quer dizer, a decisão nem tinha se aperfeiçoado por completo, mas o aluno já estava falando de reformácio em périos ali, baseado instintivamente nessa ideia de proteção da confiança ou de proteção da estabilidade das relações jurídicas. Então, esse ponto da segurança jurídica, eu não estou dizendo que eu sou contra a segurança jurídica, não é isso. Mas o que eu quero pontuar é que a valorização da segurança jurídica no direito administrativo começa a gerar uma série de questionamentos sobre os limites da autotutela. Outro ponto polêmico, e aqui a professora Maria Silva até, para responder a esse ponto, publicou um livro sobre a supremacia do interesse público, diz respeito à valorização dos direitos fundamentais e ao questionamento dessas relações verticalizadas do Estado em relação ao cidadão. E isso tem a ver, de certa maneira, dizendo muito brevemente, com o princípio da supremacia do interesse público. A supremacia do interesse público, ela é fundamental para o direito administrativo pelo fato de sustentar uma série de poderes que a administração exerce, inclusive o poder de autotutela e, inclusive, para sustentar a revogação de atos por um juízo de conveniência e oportunidade. Agora, na medida em que parte da doutrina passa a questionar essa ideia de supremacia de interesse público, indiretamente, a doutrina está gerando uma fragilização de um mecanismo relevantíssimo de autotela, que é a revogação, como já dito. Então, esse é um outro ponto que eu trago aqui para a problematização. Mais outro ponto que me parece problemático e que diz respeito ao direito positivo. A professora Maria Silvia bem lembrou que nós temos várias leis de processo administrativo. Nós temos a lei federal, mas nós temos leis estaduais e, eventualmente, leis municipais. Cada ente federativo pode criar sua lei de processo administrativo. Agora, vejam, muitas vezes, os institutos previstos nessas leis não seguem a mesma estrutura. E a professora Maria Silvia disse o seguinte, olha, lá na lei federal, nós temos a decadência do poder anulatório de acordo com o prazo de cinco anos. Ou seja, se o cidadão está de boa fé, se o ato é benéfico e se transcorre em cinco anos, então a administração perde o poder de anular o ato. No estado de São Paulo, porém, o prazo é de dez anos. Então, vejam, nós temos uma simetria normativa. Diferentes leis de processo administrativo tratam desse assunto de maneira distinta. Bom, por que eu trago isso aqui como um pretenso inimigo da autotutela? Porque o que tem acontecido hoje é o seguinte, muitos advogados têm ido ao judiciário, inclusive ao judiciário paulista, para afastar a lei de processo administrativo paulista, que prevê o prazo de dez anos, e fazer valer o prazo da lei federal de cinco anos. E muitos têm conseguido. Muitos têm conseguido. Afastar os dez anos e aplicar os cinco anos. Então, quer dizer, com isso, limitando um poder que, a princípio, a lei do estado de São Paulo teria dado ao seu administrador público. Porque a lei do estado de São Paulo diz que eu posso anular até dez anos. Só que se eu tenho uma lei federal que, pelo judiciário, começa a ser aplicada no estado de São Paulo, então esse poder de autotutela vai ser limitado a cinco anos. Então, esse problema da simetria normativa, embora nós tenhamos entes políticos distintos, acaba afetando esse tema. E, por fim, eu gostaria também de mencionar o que eu chamaria de petrificação procedimental. O senhor Marcio já tocou em todos esses assuntos. Ela explicou aqui em detalhes o procedimento que foi previsto, na minha opinião, de maneira indevida, na lei de processo administrativo do estado de São Paulo, para que se promova a anulação dos atos administrativos. Vejam. Na lei federal, se reconhece o poder de anulação, mas não se delineia nenhum tipo de procedimento. Agora, o legislador paulista considerou mais oportuno desenhar todo um procedimento pelo qual a administração deve chegar à anulação do seu ato. Na prática, se nós levarmos esse procedimento a cabo, praticamente, mais nenhum administrador vai ter interesse em anular os seus atos ilegais. Então, essa petrificação procedimental, a criação de um procedimento de anulação aplicável a todo o estado de São Paulo, a todas as administrações, a todas as entidades públicas do estado de São Paulo, na prática, acaba desestimulando, ou poderia desestimular o uso desse instituto. E por isso que eu trago aqui também como um pretenso inimigo. Agora, claro, por que esse procedimento não desestimula ainda a anulação do estado de São Paulo? Porque ninguém aplica essa lei. Ninguém aplica esse procedimento. O que as autoridades, muitas vezes, fazem é ouvir os afetados antes da anulação, o que é até um mandamento que se extrai da Constituição da República, pela aplicação do devido processo legal ao processo administrativo. Mas aquele procedimento detalhado, inclusive com o oitivo obrigatório das consultorias jurídicas, ninguém tem aplicado. Agora, se nós aplicarmos, será que vai sobrar algo da autotutela? Eu tenho minhas dúvidas. Por isso que eu listei aqui, provocativamente, como um elemento inimigo da autotutela. E, se a professora Eunice me autorizar, num segundo bloco de reflexões, eu gostaria de apontar alguns pretensos fatores limitativos da autotutela, mas não aqui mais da autotutela pensada como mera anulação ou revogação de atos, mas sim a autotutela num sentido bem mais amplo e apontado pelo doutor Rafael, que é a autotutela como controle interno. Se nós, nesse sentido extremamente amplo, pensarmos a autotutela como controle interno da administração, nesse contexto de promoção da integridade, do combate à corrupção, aí nós temos inimigos adicionais. Inimigos adicionais que não necessariamente são de ordem jurídica. São inimigos, às vezes, de ordem administrativa, de ordem política e de ordem econômica. Então, peço licença, professora Eunice, para apontar brevemente esses fatores que me parecem colidentes, muitas vezes, com a necessidade de que a autotutela como controle interno seja efetivada para se atingir a integridade na administração pública. O primeiro fator que me parece relevante é o do corporativismo. Porque, vejam, o que acontece no controle interno? Muitas vezes, aquele indivíduo que tem que controlar o atro dentro da sua entidade, ele está na mesma situação funcional do controlado. E, na medida em que ele controla a irregularidade ou controla a ilegalidade, ele acaba dando um tiro no próprio pé. Então, há um forte corporativismo nas instituições públicas. Por quê? Porque o controlador, muitas vezes, ele está na mesma situação que o controlado. E ele não tem interesse em controlar efetivamente. Me permitam dar exemplos da universidade que eu conheço melhor. Um tema que a professora Maria Silvia também gosta, o das fundações de apoio. Por que muitas irregularidades cometidas por fundação de apoio, não estou dizendo que elas só façam isso, não é isso, pelo amor de Deus, mas estou dizendo que há algumas irregularidades. Por que essas irregularidades, muitas vezes, não são controladas dentro das universidades públicas? Porque as pessoas que teriam que controlar essas fundações de apoio são as que se beneficiam das próprias fundações de apoio. Então, elas não têm interesse nenhum em exercer um controle efetivo. E essa lógica também pode ser estendida para o Ministério Público, essa lógica também pode ser estendida para o Judiciário. E tanto isso é verdade que se chegou à conclusão que era necessário para o Judiciário criar um Conselho Nacional de Justiça. Porque o controle próximo não funcionava. Agora, mesmo que nós nos afastemos dessa ideia de corporativismo, mesmo que o controlador tenha o interesse de efetivar os valores da administração, ainda assim, ainda que ele não seja corporativista, o controlador vai esbarrar em um outro fator, que é a proximidade com o controlado. E vejam o que acontece em muitas instituições públicas. Hoje, aquele que é chefe, no dia seguinte, é subordinado. Então, vejam o caso das faculdades públicas de novo. O chefe de departamento é um professor como todos os outros. Hoje ele é chefe, amanhã ele não é mais chefe. Então, ele não tem distanciamento, não tem distanciamento mínimo para se proteger contra represálias que advenham do exercício desse controle interno. Ele fica sob ameaça. E, logicamente, que sob ameaça ou sob o risco de represália futura, ele não consegue exercer efetivamente a autotutela. Isso me parece um fator complicado. Outra coisa, outro inimigo. A aleatoriedade e o amadorismo do controlador. Por que a aleatoriedade e o amadorismo do controlador? Bom, aleatoriedade, porque quando nós falamos de controle interno, e aqui a autotutela é num sentido muito amplo, quando nós falamos de controle interno, basicamente esse controle interno vai ser feito por normas disciplinares, normas éticas, normas de controle de conta, etc., Agora, em muitos casos, o controlador pode ser escolhido ad hoc. Pode ser escolhido ad hoc. E a autoridade que tem competência para escolher o controlador, muitas vezes escolhe o controlador, ou, por exemplo, escolhe lá uma comissão para apurar uma infração disciplinar, aqui num sentido amplíssimo, de autotutela, com base no desejo que tem quanto à decisão final do processo. Então, escolhe as pessoas porque quer ou uma condenação ou quer uma absolvição. Lógico, há vários que escolhem de maneira neutra, mas o sistema, da maneira como está construído, permite que a autoridade superior escolha os controladores, em alguns casos concretos, sobretudo de repressão a infrações internas, de acordo com aquela decisão final que ele deseja. Então, há uma aleatoriedade que atrapalha a efetividade do controle, a eficiência do controle. Não há na administração pública essa ideia de juiz natural. Até há professores que defendem isso. O professor Romeu Bacelar é um deles. O professor Romeu Bacelar diz o seguinte, olha, tem que se aplicar a ideia de juiz natural na administração. Eu não posso saber quem vai me controlar depois que o meu ato é praticado. Então, esse é um ponto. E o segundo ponto é o amadorismo ou a atecnicidade. Por quê? Porque nós prestamos, por exemplo, para ilustrar, concurso público para assumir o cargo de professor de física quântica e, no outro dia, nós somos presidentes de uma comissão processante. O administrador público, quem é? O administrador público é médico, é físico, é agrônomo. O administrador público tem as mais diversas formações. O administrador público não é um jurista e, muito menos, um grande especialista em direito administrativo. Mas, muitas vezes, é jogado na administração pública e, sem qualquer treinamento, é obrigado a exercer autotutela, é obrigado a realizar controle interno, sem preparação para aquilo e sem apoio jurídico. O que acontece na prática? Bom, o que acontece é o que eu chamaria de ilusão do controle interno. Porque esses funcionários se dedicam, trabalham para realizar o controle interno e, no final das contas, o que vai acontecer? O assunto é levado ao judiciário. E aí o controle se duplica, porque quem vai dar a palavra final vai ser o juiz. Todo esse movimento de judicialização que nós vivemos no Brasil, ele tem raiz, de certa maneira, nas deficiências do controle interno. Porque se a administração pública conseguisse resolver bem os seus conflitos e os seus problemas, nós não estaríamos falando de judicialização, nem aqui no Brasil, nem na Europa, que tem o mesmo problema. Então, isso é uma provocação que eu deixo. E só para concluir, eu gostaria de apontar dois pontos. O ponto relativo à obscuridade quanto às infrações, ou o que é ilícito dentro das entidades, e a questão dos custos. Bom, por que eu falo aqui de obscuridade como um inimigo da autotutela? Por uma razão simples. Muitas normas internas de controle não são suficientemente claras, ainda mais quando nós consideramos que essas normas têm que ser colocadas em prática por pessoas que não são profissionais do direito. Vejam, vou dar o exemplo de novo da USP. Nós temos normas disciplinares na USP da década de 70. Mesmo quando nós queremos aplicar essas normas, nós não conseguimos, porque nós não entendemos. Aquelas normas apontam condutas ou até órgãos administrativos que sequer existem. Então, como é que eu posso realizar autotutela em um sentido amplo de controle se eu não consigo entender a norma? Pensem nisso para quem não é jurista. Então, esse é um ponto. Outro ponto. A administração pública, recentemente, tem criado códigos de ética. Mas, do ponto de vista jurídico, a questão que surge é a seguinte. Para que servem esses códigos de ética? Eles são um mero simbolismo? O que acontece com alguém que comete uma infração ética? Aquilo lá será obrigatoriamente uma infração disciplinar? Como é que se controla a ética, a integridade dentro da administração pública? Para que servem esses códigos? Que tipo de responsabilidade eles geram? Isso precisa ficar claro. Porque, do contrário, não adianta se criar lei, não se criar norma interna, se essa norma não vai ser concretizada. A professora Maria Garcia estava aqui e a professora Maria Garcia sempre insiste. Quer dizer, o direito depende de pessoas. Não adianta criar lei anticorrupção 1, lei anticorrupção 2, lei anticorrupção 3, pacote 1, pacote 2, pacote 3 contra a corrupção, se as pessoas não aplicam aquilo ou não conseguem aplicar aquelas normas para atingir a integridade na administração pública. E, para concluir esse conjunto de provocações, eu gostaria de dizer que todos esses fatores unidos naturalmente mostram que o controle interno e o autocontrole, mesmo na sua visão mais restritiva, ele é extremamente custoso. Ele é custoso politicamente, ele é custoso financeiramente, porque muitas vezes eu tenho que me dedicar horas para realizar uma atividade de controle que, ao final, vai ser instável ou vai ser controlada ou até derrubada pelo judiciário. E, humanamente, também, o controle interno tem se dificultado. Por conta disso, eu deixaria duas questões finais. Então, mantidas essas condições, que papel sobrará a autotutela no sistema de controles de Estado? A tendência é que a autotutela desapareça e nós cedamos a um controle dos juízes? Ou a tendência é que a autotutela seja reformada? Como a autotutela vai lidar com esses pretensos inimigos? E a última pergunta, conclusiva, que eu deixo é se nós devemos aprimorar a autotutela para salvá-la. Então, são apenas provocações. Me desculpem se eu ultrapassei o tempo. Novamente, agradeço ao convite. Obrigado. Agradecendo as palavras do Dr. Tiago Mahara, do professor Tiago Mahara, que, de fato, me provocou, mas eu vou segurar todos os comentários que eu quero fazer, que são muitos, para prestigiar agora o professor Marcos Augusto Pérez, professor dessa casa, também, da disciplina de Direito Administrativo. Vou deixar aqui ele agora, faça os seus comentários, e depois a gente abre para o debate. Alô? Bem, primeiramente, bom dia a todos. Quero agradecer à professora Eunice e ao Dr. Rafael pelo gentil convite para estar aqui hoje de manhã. Eu também não sabia da homenagem à professora Maria Silvia, também fiquei emocionado aqui, paralelamente. Gosto muito da professora Maria Silvia, tenho com ela um longo período de convivência e de afeição. Acho que a professora Maria Silvia é homenageada nessa casa diariamente. Todas as vezes que a gente vai aos alunos e fala dos seus ensinamentos nas aulas, e usa o seu livro, e a cita, a gente está a homenageando. E a senhora também deixou esse legado todo aqui. Então, o que a gente vai fazer com ele? Temos que aproveitá-lo. Então, acho que é isso que é importante. A Faculdade de Direito criou uma tradição na área do direito administrativo. Há duas grandes professoras nessa casa que abriram um grande caminho, uma longa estrada, um caminho pelo qual hoje professores como eu, como o professor Tiago, temos pavimentado por essas duas grandes mulheres que durante muitos anos ficaram aqui pavimentando essa estrada. Hoje nós temos a nossa vida muito mais simples, graças a tudo que vocês fizeram e ainda fazem. Acho que a professora Maria Silvia erra quando ela diz o seguinte, que eu fui aluno dela, porque ela sempre será minha professora, continua sendo minha professora. Hoje deu uma amostra disso, trazendo, mais uma vez, sempre da maneira como ela faz, com simplicidade, com clareza, como se ela não estivesse dizendo nada de importante, mas dizendo coisas extremamente profundas e, em grande medida, inovadoras no direito administrativo. Às vezes, muitas vezes, eu viajo bastante, às vezes para falar, às vezes para ouvir, e muitas vezes não se dá o exato valor a palavras mais simples, mais claras, o discurso jurídico tende a ser rebuscado e a professora Maria Silvia dá um exemplo claro de que o discurso jurídico não precisa ser rebuscado, pelo contrário, ele é mais eficiente na medida em que ele é claro, que ele é límpido, que ele é cristalino, que ele é simples. Bem, feita essa consideração inicial, eu quero dizer que estou em uma posição muito confortável depois de ouvir tudo o que a professora disse e tudo o que o Tiago disse. Confortável em termos, porque eles já falaram bastante, resta pouco para eu falar. De qualquer sorte, eu trouxe aqui algumas reflexões que talvez sejam interessantes nesse tema no Brasil de hoje. E algumas reflexões provocadas até pelo que a própria professora Maria Silvia e o Tiago falaram há pouco. A primeira delas, é interessante ver como esse tema da autotutela, ele caminha, como quase tudo caminhou ao longo do século passado, no direito administrativo. Ele nasce, como a professora disse, como uma prerrogativa da administração, revelando a ideia de que a administração pública é regulada por um direito excepcional, por um direito que regulamenta prerrogativas da administração, uma relação de autoridade dela. Autoridade é essa que ela faz valer, em função, que os franceses vão chamar, a puissance public, a partir de uma série de institutos típicos do direito administrativo, dentre os quais a autotutela, da qual decorre uma série de privilégios, digamos assim, da administração. Só que, ao longo do tempo, ao longo do evoluir desse direito, esses privilégios vão se transmutando em deveres, em obrigações, em limitações e sujeições. E surge aí a outra face da chamada tutela, talvez mais focalizada hoje pelos autores do direito administrativo, que é essa ideia de que a administração pode realizar o autocontrole dos seus atos, rever os seus próprios atos, praticados em desconformidade com o direito. No Brasil que nós vivemos hoje, essa temática é muito importante. Nós vemos como o noticiário, há anos, vem sendo recheado por denúncias, por escândalos, por malversações. Obviamente, é papel da imprensa, em alguma medida, escandalizar isso tudo, pelo menos é o papel que ela se atribui atualmente no mundo todo, não só no Brasil. Mas muito disso que sai na imprensa é verdade, é verdadeiro, ocorreu, existem provas a respeito desses desvios. De 88 para cá, com a aprovação da Constituição e com a redemocratização do país, passamos a viver um período em que essas situações vão, a cada dia que passa, sendo não mais frequentes, mas mais transparentes. Nós tomamos mais conhecimento dos desvios que a administração pratica. Seguramente, quando as grandes usinas hidrelétricas do país foram construídas na época da ditadura militar, Itaipu e outras, toda sorte de desvios foi cometido na época, tanto quanto agora nas refinarias da Petrobras. Só que na época nada se sabia. Hoje se sabe. Se sabe graças ao processo de democratização, um processo constante pelo qual estamos passando. Agora, a reflexão que cabe fazer é que, enxergando a autotutela como um mecanismo de autocontrole, dentro de uma acepção mais restrita, não a abordando na perspectiva de uma prerrogativa da administração, por que esses mecanismos não funcionam tão bem entre nós? O Tiago trouxe uma série de reflexões muito interessantes a respeito disso na fala dele. Eu vou tentar fazer uma reflexão paralela dele, ainda que com um certo diálogo com as ideias que ele traz. Talvez tenha ocorrido, de maneira muito geral, enxergando todo esse percurso que a administração pública fez ao longo do século XX, chegando à administração pública que temos hoje, no Brasil e no mundo, talvez tenha ocorrido o seguinte. Mecanismos pensados para uma administração mais simples, para uma administração pública menos atarefada, para uma administração pública que atua em uma sociedade menos complexa, eles não funcionem mais com tamanha eficiência. A fala do Tiago deixa antever que a administração atua em um mundo novo, em um mundo em que ela é bastante cerceada, inclusive em relação à capacidade de revisão dos seus próprios atos. Mas isso é ruim? Tudo o que o Tiago disse a respeito da segurança jurídica, da questão da prescrição, tudo isso são liberdades que nós desfrutamos em face da administração pública. É uma administração menos autoritária, que existe hoje, e o aspecto do direito administrativo como instrumento de proteção da liberdade do administrado frente à administração, ele ganha maior relevância no direito administrativo atual. A professora Maria Silva citou vários exemplos, inclusive da perenização, vamos dizer assim, de atos administrativos praticados em desacordo com o direito. Por quê? Porque existem outros valores, também protegidos pelo direito, que são tão importantes quanto aqueles de conservar a simples forma legal pela qual os atos deveriam ser praticados, entre outros requisitos de validade do ato administrativo. Bem-vindos somos ao mundo da complexidade. Não há resposta simples hoje para a administração pública em nenhum terreno, e também não há resposta simples no terreno do autocontrole, ou do controle interno. No Brasil, costumamos lamentar, às vezes, a sorte de sermos muito corruptos, de a administração pública não se conformar à legalidade, dos políticos não serem bons políticos. Alguns reclamam até do povo, do povo não escolher bem os políticos, e isso vem de longa data, não é um discurso novo, não. É só um discurso reiterado. Muitas vezes, porque nós não sabemos para onde ir. Se focarmos as soluções legislativas que o direito tem dado no Brasil nos últimos anos para essas questões, nós vamos verificar que as soluções legislativas não são muito boas. O Decreto-Lei 200, editado em 67, veja bem, que um dos motivos que levaram à Revolução ou ao golpe de Estado de 64 foi a alegação de que a administração estava tomada por corruptos. Houve passeatas, tudo igual. Parece que a história se repete. Tomara que não se repita. mas o Decreto-Lei 267 vem em alguma medida para combater aquele estado de coisas, para tentar organizar a administração, torná-la um ente mais controlado. Só que ele ainda vigora. E se nós abrimos o Decreto-Lei 200, ele fala do controle em dois artigos, dois artigos, com três, quatro normas. Normas absolutamente abertas, talvez até principiológicas. Vou citar um exemplo de uma delas. O artigo 13 fala o controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente o controle pela chefia competente da execução dos programas e da observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado. Uma norma simples, mas claramente insuficiente na administração de hoje em dia, que é uma administração gigante, na qual, muitas vezes, os superiores hierárquicos não sabem o que lá na ponta os subalternos estão efetivamente fazendo. Sem querer fazer a defesa pessoal de ninguém, mas é compreensível, não estou dizendo que existiu isso, mas é compreensível que o presidente da Petrobras, no caso concreto, não soubesse de atos praticados com grande autonomia por um diretor de uma determinada área dentro da empresa estatal. Por que é compreensível? Por conta do enorme número de tarefas que cada uma dessas diretorias realizava com grande grau de autonomia em relação à presidência. E isso se repete nas secretarias de Estado, nos órgãos da administração centralizada e direta. uma secretaria, por exemplo, como a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, até onde eu conseguia acompanhar isso, ela tinha coisa de 400 mil funcionários, uma coisa assim. Quer dizer, até que ponto o secretário de Educação consegue hierarquicamente, e, lembremos-nos, dentro de uma regra que não diz como que isso acontece efetivamente, como disse o Tiago, há um certo voluntarismo na atividade de controle. Como que a autoridade superior consegue exercer o poder hierárquico ou o poder disciplinar dentro dessa administração gigante, complexa, com uma série de autonomias que existe hoje em dia. Bem, eu fui buscar uma resposta a isso num projeto que foi feito em 2009 por uma comissão de juristas para o Ministério do Planejamento tentando rever o decreto Lei 200. E lá nós passamos para um grau muito maior, realmente, de regulamentação do controle, porque, ao invés de um artigo, passamos a ter dois. e, ao invés de uma, de três normas, passamos a ter meia dúzia. Enfim, aqui também não... Mesmo o pensamento realizado pelos nossos melhores juristas em 2009, o que redundou num projeto de lei que foi visto como tão ousado, tão ousado, que não foi, ao menos, levado ao Congresso Nacional, não foi levado ele não resolve o nosso problema. Como eu enxergo o nosso problema e passo aí para tentar concluir as minhas contribuições ao debate? Primeiro, toda organização corporativa, e o Estado não vai fugir dessa regra, e as empresas também não fogem dessa regra, e as associações não fogem dessa regra, conviverá com um certo grau de corrupção. Não há corporações no mundo de hoje que sejam puras, que atuem o tempo todo em conformidade com o direito, digamos assim. qual maior as corporações, sejam públicas, sejam privadas, maior o risco de desvio e maior o convívio que teremos com o desvio no dia a dia dessas corporações, sejam elas o Estado, sejam elas a General Motors, a Coca-Cola, Johnson e Johnson, uma grande corporação privada qualquer. Então, há necessidade, então, há duas necessidades. Primeiro, encarar-se o controle não como uma atividade voltada ao espetáculo, mas como uma atividade do cotidiano dessas corporações. Sempre haverá corrupção, portanto, sempre deve haver combate à corrupção. Ponto final. Segundo, há necessidade de criação de mecanismos mais eficientes de acompanhamento do dia a dia da administração, processos administrativos corriqueiros que presumam a inocência das pessoas, mas não deixem de realizar a conferência, a aferição da legalidade dos atos e dos procedimentos realizados no dia a dia por essas corporações. Esse tipo de mecanismo já existe em algumas grandes corporações privadas. Ele deve existir também na administração pública, até com mais rigor, para que se combata não esporadicamente, não em função de um momento político especial em que as coisas de repente parecem estar muito mal e a gente combate a corrupção e daqui a pouco essa sensação passa e nós esquecemos e deixamos o barco andar sem qualquer tipo de controle. Não. Como uma atividade cotidiana, corriqueira da administração, que necessariamente e comum, o fato de uma autoridade ter os seus atos conferidos por um órgão interno de controle, não pode erivar essa autoridade a priori de suspeita em relação aos seus, aos atos que cometeu a sua atividade de uma maneira geral. Infelizmente, a administração, ao mesmo tempo em que transparente é e deve ser, ela deve tomar um certo cuidado com a comunicação que faz a imprensa desse tipo de processo. Por quê? Porque a imprensa a recebe sempre como a notícia de uma grande falcatrua cometida no seio da administração pública e torna daquilo que poderia ser um processo de apuração de irregularidades cotidianas e até chegar à conclusão de que nenhuma irregularidade eventualmente foi cometida ou que os atos devem ser convalidados ou que há alguma situação que deve ser preservada e outra que não deve ser preservada, acaba, se as pessoas passam a ser, e a administração passa a ser julgada pela opinião pública na imprensa, a situação ela se deteriora completamente, não há outra solução senão o espetáculo e a punição, não tem jeito. Se os juízes que são extremamente independentes, independentes inclusive da política, porque não são eleitos, eles são pressionados pela opinião pública e pela imprensa, imagine o órgão de controle administrativo que depende em tudo, geralmente, da política, até para a sua indicação, para a sua nomeação. Nesses momentos, ninguém quer aparecer na foto como defensor de corruptos, a não ser os advogados que ganham efetivamente para isso, mas aí é uma outra situação. eu fui numa breve, e aí concluo, numa breve pesquisa, fui verificar como isso ocorre nos Estados Unidos. E, infelizmente, isso não está num livro de direito, está num livro de ciência da administração, fala da administração pública, esse livro também, tem alguns anos, mas ele fala aqui em três tipos de auditoria que são realizadas o tempo todo na administração pública norte-americana. Uma auditoria chamada financeira e de compliance. Financeira e de compliance, financeira nós temos pelo Tribunal de Contas. Na União, a Secretaria do Tesouro, órgão do Ministério do Planejamento, também tem algumas funções de autofiscalização. Mas de compliance no sentido de que alguns procedimentos fixados pela legislação devem ser checados por alguém. Nós temos esse tipo de fiscalização aqui nos processos de licitação na fiscalização externa realizada pelo Tribunal de Contas. mas nós não temos nenhuma fiscalização nos processos decisórios, nos processos normativos das agências, que é uma boa sorte da atividade da administração pública. Nem só de licitação vive a administração pública e não é só nas licitações que pode haver algum tipo de desvio. Os desvios podem ocorrer em qualquer tipo de atividade. de autoridade. Essa fiscalização, por exemplo, do cumprimento dos procedimentos fixados nos códigos de ética é importante. Os códigos de ética geralmente dizem o seguinte, o administrador tem que ter uma agenda pública. Ótimo, é ótimo que ele tenha. se ele não tiver. Quem fiscaliza isso? Quem verifica efetivamente se a autoridade pública tem uma agenda pública, se nós sabemos com quem ela se entrevista? Geralmente, os códigos de ética dizem, você não pode atender um particular sem que, pelo menos, mais uma pessoa esteja na sala para a realização da reunião. É um mecanismo bastante eficiente para impedir que algumas alguns desvios ocorram na administração pública. Isso vem sendo cumprido? Isso vem sendo cumprido? Esse tipo de auditoria chamada auditoria de compliance, de cumprimento dos procedimentos, é algo que deveria ser criado, mas não criado no sentido policialesco. Ele em si é policialesco. Não no sentido de produzir espetáculo, mas no sentido de verificar o cumprimento, exigir a conformação da conduta e, na medida em que a conduta não se conforme, aí sim, aí abre o processo administrativo disciplinar, que é o procedimento comum e tradicional para a punição de servidores dentro da administração. Dois, há uma auditoria de economia e eficiência para saber se os objetivos de determinada política foram cumpridos, se os objetivos de determinada empresa estatal foram cumpridos, se os objetivos de determinada autarquia foram cumpridos. O Decreto-Lei 200, genericamente, ele fala da possibilidade de verificar o cumprimento dos objetivos fixados a cada exercício, a cada plano pela administração pública. Mas, fora a norma, parece que a administração faz isso quando bem entende, quando ela quer, voluntariamente. não, nós temos que fixar processos, processos constantes de verificação interna disso, é o meu modo de ver. Até para que o controle não seja visto como algo no terreno da excepcionalidade e do espetáculo. No final das contas, eles ainda fazem uma auditoria de programa e resultados. Cada programa governamental atingiu o resultado, não atingiu, a finalidade dessa auditoria seguramente não é punir, é aperfeiçoar os programas para que no futuro eles cumpram melhor os seus objetivos. Não é porque o que é bom para os americanos é bom para os brasileiros. Não, é só um exemplo de que há o que ser feito, além de ficar lamentando, além de ficar pregando, como, graças a Deus, só alguns fazem, mas fazem, a volta do regime autoritário, a volta da ditadura militar ou que tudo que a administração produziu nos últimos anos de legislação inovadora seja abolido para que a gente volte ao passado e porque lá no passado era tudo muito melhor, era tudo muito mais simples e todo mundo agia de acordo com a lei. Mentira. Não era assim no passado e é um saudosismo de algo que não voltará, porque a administração pública, eu acho que felizmente, mas ela não voltará a ser simples. A administração pública no mundo de hoje é uma organização complexa, é uma corporação complexa, o Estado é complexo, a sociedade é complexa, as missões que nós temos para realizar não são simples, não são fáceis. Então, se as questões não são simples, as respostas também não podem ser tão simplórias quanto essas que, por vezes, desvemos, é simples, revogue o regulamento de licitação da Petrobras, volte a aplicar o 8666 que não haverá corrupção. Ora, ora, a 8666 foi, talvez, sob a 8666, foram cometidos os maiores ilícitos que a administração pública do Brasil jamais viu. Os desvios não foram culpa do decreto que inovou em matéria de licitação na Petrobras, como não, é culpa do RDC criado agora nesse governo, o decreto foi criado pelo Fernando Henrique, o RDC foi criado pelo governo que está aí, se não pelo governo que está aí, por essa ala política que aí está. Então, não é isso que criou a corrupção no Brasil. Também não são mecanismos mágicos como uma nova lei no Congresso, uma nova lei de corrupção que vai resolver o problema do controle da administração no Brasil. O que vai resolver isso, sim, é entronizar determinadas práticas, práticas de controle permanente, práticas de controle interno. Nós já andamos muito nesse terreno, criação de controladorias, de corregidorias, isso foi extremamente importante e inovador no Brasil. É um caminho, estamos na metade do caminho, vamos continuar caminhando, da administração pública, vai continuar enfrentando esses problemas com mais ou menor perseverança, resultando disso, maior ou menor espetáculo. Eu prefiro mais a eficiência, a discreção, a simplicidade da professora Maria Cívia, a clareza com que ela aborda as coisas, do que o espetáculo. Eu acho que o espetáculo resolve pontualmente, mas encobre uma série de práticas que estão lá no dia a dia e que vão continuar ali no dia a dia a reclamar uma intervenção administrativa mais eficiente. Acho que, como sempre, acabo me alongando um pouquinho demais, porque eu me empolgo, mas é isso que eu tinha a dizer aos senhores. Muito obrigado, bom dia mais uma vez. passamos então à última fase desse primeiro evento do nosso dia. E agora eu queria tecer rápidos comentários em relação a tudo que a gente ouviu aqui hoje, eu acho que foi, pelo menos para mim, de extrema valia. E eu falo agora, talvez, em nome do Conselho Nacional de Controle Interno, órgão que eu tenho a honra de secretariar. o CONAS, o Conselho Nacional de Controle Interno, ele é um órgão que congrega os órgãos de controle do Brasil como um todo. Todos os estados, a federação, as capitais e a união com a CGU fazem parte desse conselho. E é engraçado, professores, é sintomático o quanto esses gestores públicos na reunião do conselho, ou seja, são os controladores gerais de todos os estados do Brasil, o quanto o diagnóstico deles, que estão ali na prática, se aproximam do diagnóstico que os senhores fazem aqui do ponto de vista acadêmico com esse enfoque obviamente muito mais profundo e muito mais técnico, mas as conclusões se aproximam, o que denota que provavelmente estamos perto da realidade. Eu me recordo aqui da excelente provocação feita pelo professor Tiago Mahara, e na provocação dele ele colocou ali os inimigos do controle, os inimigos da autotutela e a autotutela vista como controle interno. e muitos desses inimigos tem a ver com o controle interno exercido como uma decorrência do poder hierárquico, praticamente, que é o controle interno exercido por alguém que, e aí o exemplo que ele deu é muito bom, do chefe do departamento que exerce o controle interno sobre os professores daquele departamento, e aí no momento seguinte, esse que era chefe do departamento volta ao departamento como um professor normal e ele tem medo de represália, ou mesmo também, outro exemplo que ele deu, o caso de nós termos um controlador que não tem especialização qualquer em controle, que é um controlador que é nomeado para uma comissão apuratória e ele não tem nenhum conhecimento na área, seja um conhecimento de direito administrativo, seja um conhecimento profundo sobre a questão que se discute ali. E o que se discute no Conselho Nacional de Controle Interno é justamente a necessidade, tendo em vista que o Estado brasileiro, que o Estado em geral, ganhe uma grande complexidade, a sua estrutura cada vez mais complexa, a necessidade da criação de órgãos de controle interno especializados na atividade de controle. Existe hoje no Congresso Nacional em tramitação no Senado Federal uma proposta de emenda constitucional de número 45, a PEC 45. E a PEC 45 busca justamente cristalizar a existência de órgãos de controle interno com um corpo funcional específico para controlar os atos da administração, de maneira interna. Obviamente, nós temos órgãos de controle externo no Brasil que encontram desde a Constituição um grande protagonismo, o Ministério Público, talvez o mais destacado deles, o MP, após a Constituição de 1988, ganha grande protagonismo como órgão de controle externo. Mas o ponto de vista do controle interno do Estado, e essa é a minha impressão e que eu deixo ao professor Tiago Mahara, dentro dos inimigos que existem, naturalmente, a autotela, talvez muitos desses inimigos pudessem ser combatidos com órgãos de controle interno mais fortes, com um corpo mais eficiente, com um corpo preparado para isso. Nós temos exemplos do fortalecimento desses órgãos de controle interno nos últimos anos. Eu tenho aqui colegas da Corregidoria Geral da Administração, que é um órgão que faz esse tipo de trabalho, a gente conhece o trabalho da Controladoria Geral da União, da Controladoria Geral do Município de São Paulo e assim por diante. e a ideia desses órgãos são órgãos com um corpo puramente especializado para realizar atividade de controle, de certa maneira combateriam, ao menos em certa medida, aqueles inimigos colocados pelo professor Tiago Mahara. E no tocante à palestra também, aos comentários bem colocados pelo professor Marcos Pérez, tem uma questão que até me saltou aos olhos, é a questão dos códigos de ética que foram falados, que são quase hoje um soft law dentro do direito administrativo, que é uma norma sem sanção. Você tem uma norma que se o administrador público não cumpre, muitas vezes ele não sofre sanção qualquer por isso. De certa maneira, é verdade que nós precisamos cristalizar isso também talvez de outra maneira, que isso possua uma sanção administrativa mais efetiva. Mas, no exemplo dado, e eu acho que isso também demonstra a importância de uma coisa que foi falada bastante aqui ontem que é o controle social, a gente demonstra a grande relevância que ganha a lei de acesso à informação. Um exemplo que o professor Marcos Pérez deu foi da agenda do administrador, da agenda do dirigente de um órgão. O código de ética diz que a agenda do dirigente do órgão tem que ser pública. Todo mundo tem que saber a agenda do dirigente. Então, a agenda do governador é pública. Só que isso está no código de ética e muitas vezes ele não cumpria. só que com o advento da lei de acesso à informação, toda informação do Estado é pública. E essa agenda, a secretária do governador tem uma agenda que ele vai fazer no dia seguinte. Isso é um caso real. Houve um pedido específico, através da lei de acesso à informação, do serviço de informação ao cidadão, um pedido específico da agenda de um determinado secretário do Estado. e ele não mantinha a agenda pública, não quis publicar a agenda. E aí a sanção se deu não através do código de ética, mas sim através do descumprimento da lei de acesso à informação, a sanção administrativa. E acho que isso é um ponto interessante, talvez um ponto da nossa caminhada que possa contribuir para combater, entre aspas, essa complexidade estatal. Trazer o cidadão como um efetivo agente também de controle ajuda, porque se o controlador não consegue estar em todos os lugares justamente pelo fato da administração ter ficado muito complexa, o cidadão, esse sim, ele está em todos os lugares, ele vai a todos os hospitais, o cidadão vai a todas as escolas, o cidadão está em todos os postos de saúde, e o cidadão, sendo um agente do controle, ele ajuda, ele auxilia a fazer com que o controle interno realize um trabalho mais eficiente. E acho que essa interação cidadão com o controle, o controle social com o controle interno, é mais do que necessário justamente para esse ponto. Bom, assim eu finalizo as considerações que eu tinha a fazer, gostaria de saber se os palestrantes querem fazer alguma palavra agora ou se preferem ouvir as primeiras perguntas. Bem, primeiro, bom dia, meu nome é Pablo, sou servidor público do Governo do Estado de São Paulo, eu tenho duas perguntas, vou tentar ser o mais breve possível, mas eu acho que tem a ver com o que vocês falarem na mesa, e também, enfim, está meio nervoso que eu usei o livro da professora para passar no concurso público, então é até uma coisa meio, uma honra estar aqui perguntando para você. A primeira pergunta é a seguinte, sobre a estrutura do órgão de controle interno, eu, por exemplo, como servidor de São Paulo, se eu olho para a fazenda, eu sei que o servidor responsável por arrecada de tributo é o fiscal de rendas, se eu olho para a defensoria pública, eu conheço o defensor público, se eu olho, por exemplo, para o MP, eu conheço o promotor, eu sou servidor de São Paulo há cinco anos, eu não conheço a carreira da corredidoria, sei que é um órgão novo, mas eu queria saber a importância, por exemplo, de ter carreiras específicas, enfim, dessa função de controle interno ser feita por pessoas que executam aquela função de carreiras de Estado, de longo prazo. E a segunda, é um pouco do que o professor Marcos falou, é sobre a questão do controle, controle interno, para mim, vai muito além do controle de legalidade, ele é um controle operacional, ele é um controle de qualidade do serviço público também, ou da gestão pública. pensar na correição, na corredidoria, ela é só uma função de controle interno, mas acho que tão importante quanto isso é você avaliar se os órgãos públicos estão bem estruturados, se eles se prestam a fazer aquilo que eles realmente foram criados, e eu vejo muito uma questão de caças bruxas do controle interno, que é mais para, enfim, punir servidores ou fazer questão de correção, e pouco, a questão de você fiscalizar, ou pelo menos, rever se aqueles órgãos se prestam a fazer aquilo que eles fazem, o dinheiro que se gasta do contribuinte é realmente bem usado, na questão da qualidade mesmo, e eu acho que hoje, enfim, pelo que eu vejo hoje, na questão da reclamação da população, em termos de serviço público, é muito menos, falo muito de corrupção, mas é muito menos de corrupção e de qualidade de serviço. Essa é a minha pergunta, se é mais uma afirmação, queria se pudesse falar um pouco sobre isso. Alguém mais tem pergunta? Porque aí a gente recolhe todas as perguntas e... Bom dia, sou o servidor público-militar do Estado de São Paulo e gostaria de ouvir um pouco mais dos doutores, comentários acerca da autotutela e a coisa julgada administrativa. Vou fazer uma primeira observação a respeito do que o Tiago falou, se nós devemos... São observações muito pessimistas do Tiago, ele já viu o fim da autotutela. Eu acho que não há dúvida que se nós formos examinar esses institutos todos na época em que foram elaborados lá no direito francês, no Conselho do Estado francês até hoje, houve uma mudança radical. Porque eu costumo realçar que o direito administrativo tem sempre dois aspectos, o da proteção do interesse público, que dá a prerrogativa para a administração, e o da proteção dos direitos individuais. E é para proteger os direitos individuais que existem todos os princípios da separação de poderes, onomia, legalidade, etc. Em alguns momentos, a balança pende para o lado da autoridade, em outros momentos, pende para o lado dos direitos individuais. E hoje eu acho que há uma forte tendência no sentido de tentar proteger mais os direitos individuais. Inclusive, alguns falam em substituir a ideia de supremacia do interesse público pela supremacia dos direitos fundamentais. Isso foi só uma observação. Eu não acredito que a autotutela vá acabar. Eu acho que ela está realmente ficando mais complicada, até pela existência desses princípios todos, que tornam muito mais difícil a interpretação das leis. Eu sempre digo que nunca nós tivemos tanta insegurança jurídica como agora que nós temos o princípio da segurança jurídica. porque são tantos princípios, como é que você vai aplicar o princípio da eficiência, o princípio da razoabilidade, o princípio da economicidade? Então, isso gera uma dificuldade maior para as próprias autoridades de controle. Mais uma das perguntas sobre a importância de carreiras específicas. Eu sou grande defensora de que aquelas funções típicas do Estado, não é que só eu defendo, eu acho que isso está no nosso ordenamento jurídico, que aquelas carreiras típicas de Estado, dentre as quais se insere fundamentalmente a função de controle, elas têm que ser exercidas por servidores que façam parte de carreiras, com todas as garantias próprias do exercício dessas funções, com maior estabilidade. Porque eu sempre digo, por exemplo, a função de consultoria jurídica, que não deixa de ser uma função de controle, eu digo que o órgão que é consultor, que atua como consultor jurídico, ele participa do controle interno da administração pública. Porque nenhuma autoridade decide nada sem ouvir o órgão jurídico. Então, o órgão jurídico diz, pode fazer ou não pode fazer, ele está participando do controle interno. Por isso eu digo, as funções de controle têm que ser exercidas, inclusive nos órgãos jurídicos, devem ser exercidas por integrantes de carreiras com estabilidade, todas as garantias próprias das atividades típicas do Estado. Com relação aos comentários sobre a autotutela e a coisa julgada, administrativa, Bom, isso aqui daria para falar outra aula só sobre o assunto, mas, normalmente, a coisa julgada administrativa, ela significa exatamente essa possibilidade, essa impossibilidade da administração pública rever. Quer dizer, ela pode rever até um determinado ponto, inclusive revogar. Chega um ponto que ela não pode mais, então nós dizemos que fez coisa julgada administrativa, que seria a decisão final da administração pública. Depois disso, só indo a juízo para resolver o assunto. Então, a coisa julgada administrativa seria um limite para a autotutela administrativa. A senhora respondendo de forma muito objetiva, era isso que eu tinha a observar. Tchau. Um bocadinho só. Sobre a questão... Eu concordo com a Maria Silvia que as carreiras devem ser estruturadas em relação ao controle, acho que é um momento de maturidade institucional. Esse controle foi esboçado a partir da criação dessas corrigidorias ou controladorias, e agora é necessário dar um passo a mais para buscar maior profissionalismo, maior especialização e uma coisa que é importante no controle, independência. Porque sem independência não se faz um controle verdadeiro. Só que eu acho, eu queria acrescentar que isso não deve eliminar uma boa prática que existe internacionalmente em matéria de controle, que é de você se servir de entidades privadas para realizar, eventualmente, o controle em auxílio a essas controladorias e, eventualmente, a dupla checagem. A independência do controle faz com que você tenha... Se possibilite, como uma boa prática para a administração, que ela busque subsídios externos. Não é absurdo que ela vá buscar uma empresa de auditoria, de compliance, ou de auditoria financeira, para realizar uma dupla checagem ou, eventualmente, uma checagem mesmo, em apoio ao que a controladoria faz no seu cotidiano e profissionalmente. É uma prática saudável, ventila, oxigena a administração pública. E por que você buscaria isso na iniciativa privada? Justamente porque há, na iniciativa privada, pessoas jurídicas que velam pela sua reputação e que não vão simplesmente se desfazer de sua reputação em um incidente específico para amparar o administrador em um determinado caso concreto. A Petrobras fez isso agora, há alguns meses atrás. Porta arrombada. Tardiamente, ela contratou, há uns três, quatro meses, três meses atrás, acho, ela contratou uma auditoria internacional que tem trabalhado dentro da Petrobras, uma auditoria com escritórios de advocacia internacionais, para verificar o cumprimento de todos os procedimentos. Se debruçou sobre centenas, se não milhares de procedimentos, verificando se as normas internas foram cumpridas. O que é triste nesse negócio da Petrobras é que a Petrobras é uma empresa, até certo ponto, bem controlada. Existe muita norma procedimental, existem procedimentos internos, mas, infelizmente, esses procedimentos tinham alguns recantos de sombra. E nisso eu concordo contigo. O grande mote da administração pública atual é a transparência, é o acesso à informação. Todo lugar onde há sombra, há necessidade de se colocar à luz, porque sombra significa problema. Quando se administra a coisa alheia, e quando a coisa alheia é o interesse público, aí é muito mais problemático. Apenas, então, na primeira pergunta, sobre o segundo perguntador, eu jamais ousaria tecer qualquer comentário em direito administrativo após a professora Maria Silva. Eu não tenho capacidade de fazê-lo. Mas, sobre a primeira pergunta, em relação à existência de carreira específica para a atividade de controladoria interna, a PEC 45, defendida pelo Conselho Nacional de Controle Interno, e a qual eu me referi, ela justamente trata disso. A PEC 45, em trâmite no Congresso Nacional, ela justamente coloca a necessidade de existir carreira específica para isso. Lembrando que existem diversos modelos hoje existentes para isso. O Estado de São Paulo, hoje, se utiliza um modelo no qual a corrigidoria do Estado, os corrigedores, eles são selecionados a partir das carreiras já existentes no Estado. Então, por exemplo, um executivo público que tem grande experiência em uma determinada área, então, ele é alçado à condição de corrigedor, até por ter já conhecimento efetivo sobre a matéria que ele vai analisar. Esse é o modelo paulista hoje. Obviamente, se a PEC 45 for aprovada, aí haverá uma conformação distinta. E, no último, no segundo ponto da pergunta, que foi uma pergunta sobre controle por resultados, do controle interno da administração feito, não apenas para checar a licitude, mas também para checar a eficiência, que é o controle por resultados. Esse é um desafio do controle interno brasileiro, do controle interno, acho que de quase todos os países do mundo, de tentar fazer um controle mais da eficiência também das políticas públicas. E aí eu tenho a dizer, como membro do Conselho Nacional de Controle, que isso não está fora do radar dos órgãos de controle brasileiros. Existe, neste momento, inclusive amanhã, haverá a reunião do Conselho Nacional de Controle Interno em Maceió, amanhã e depois, e será apresentado, o primeiro passo de uma parceria que o Conselho Nacional tem com o Banco Mundial. O Banco Mundial tenta levar para vários lugares do mundo a ideia de auditoria por resultado, de controle interno por resultado da administração pública. E o Conselho Nacional de Controle Interno está organizando, está em parceria com o Banco, fazendo um diagnóstico das controladorias brasileiras, das controladorias de todos os estados do Brasil, da Controladoria Geral da União e das controladorias municipais, para ver quais são as ferramentas necessárias e quais são os parâmetros que podem ser construídos para que esses órgãos de controle interno possam fazer justamente isso. além de fazer uma checagem da licitude, uma checagem da legalidade dos atos administrativos, consigam também fazer uma gestão por resultados, um controle por resultado, um controle da eficiência das políticas públicas implementadas pelo Estado. Eu só queria pedir licença, porque eu acho que uma das riquezas, justamente, dessa Corregedoria Geral da Administração de São Paulo, é essa diversidade na formação dos corregidores. Então, posso elogiar bastante, porque sou recente lá, há dois anos só, estou trabalhando lá e fico acompanhando, e fico encantada com... Não sei se quando o Conar se fala em resultados, é isso. O que eles conseguem alcançar de tudo o que chega, justamente pela formação diversificada deles. acho que é uma riqueza, espero que o Conselho Nacional leve muito em consideração esse modelo paulista. Então, o servidor deve ser, claro, concursado para que ele tenha a estabilidade e enfrente o poder, que não é fácil, enfrentar o poder político, jurídico, da administração, etc., mas a formação, então, diversificada. A doutora Renata é médica, a doutora Juscirena, que está lá atrás, é administradora pública, a doutora Valéria, que passou por lá, é engenheira, a doutora Valéria D'Amico, e outros servidores com outras formações, na área contábil, da formação jurídica, procuradores. Então, é muito importante, acho que é justamente por isso que eu considero essa corrigedoria que promove um trabalho com sucesso, justamente pela formação diversificada. Nada vai ser estranho ali ao que deve ser analisado e decidido, decidido, inclusive, aplicação, sanção e tal, justamente por uma formação boa, sólida e diversificada. É o que eu penso. E acho também que o Código de Ética, eu acho que é importante. Não vem, é claro, uma penalidade, porque não é direito, é ética, mas acho que é muito importante para a nossa convivência. É que ele falou do Código de Ética, eu me senti atingida. Eu também. Porque eu faço parte da Comissão de Ética da USP. Foi uma experiência nova, eu fui nomeada no ano passado, e realmente é um problema, porque a comissão não tem poder sancionatório. Tem poder investigatório, mas não tem poder sancionatório. Houve comissões anteriores de ética que, não podendo aplicar uma sanção, faziam uma moção de censura. Mas a comissão atual está fazendo uma proposta, já estudamos o assunto, para mudar isso, porque nós queremos punir. porque realmente a comissão perde muito a força. Então, vai lá para a comissão, quando muito faz recomendações para que seja feito dessa ou daquela maneira, e se alguma coisa está errada, nós temos que acabar sugerindo a instauração de sindicância e a aplicação de pena disciplinar. E existem, embora você tenha falado que os códigos de ética não prevêem sanções, códigos de ética existem que prevêem sanções. Experimente transgredir uma norma do Código de Ética da OAB. Você vai ver qual é a sanção. Então, realmente existe... Eu levantei vários códigos de ética para poder fazer a proposta de alteração do Código de Ética da USP, e verifiquei que muitos realmente prevêem sanções. Isso ajudaria muito, fortaleceria a comissão de ética da USP se nós tivéssemos esse poder sancionatório. Bom, eu não sou contrário aos códigos de ética. Até falei brincando aqui, professor Nunes. A ideia mesmo foi provocar. Porque eu tenho convivido muito com o administrador público e dado muita aula para o administrador público. Então, de certo modo, a minha fala, eu acho que eu tentei expressar um pouco o que eu vejo das angústias do administrador público. Porque é isso que eu ouço nas aulas. O administrador público me pergunta, mas o que eu faço com o Código de Ética? Como é que eu chego nessa sanção? Então, eu sou completamente favorável ao Código de Ética, etc., mas eu acho que também nós, juristas, talvez tenhamos um problema, porque quando nós desenhamos norma, nós, muitas vezes, não pensamos em quem vai aplicar aquela norma. Os diplomas precisam ser mais claros. Há dois anos, a pró-reitora de graduação me pediu para fazer uma cartilha sobre o procedimento disciplinar. Porque mesmo quando a procuradoria se manifestava, não ficava claro a um professor de física, a um professor de química, o que tinha que ser feito. Então, é por isso que eu coloquei como inimigo. Quer dizer, para o administrador público, precisa ficar mais objetivo. Quais são os procedimentos, quais são as consequências, como ele tem que atuar. Nós precisamos também treinar, criar profissionais. Eu achei excelente essa ideia de pegar os grandes especialistas e colocar em uma função de controlador, porque a função é técnica. Enfim, mas é só para fazer esse contraponto. Nós já estamos conseguindo assustar um pouco, às vezes, porque, às vezes, você redevolve o processo, quero que esclareça isto, isto e isso. O processo não volta mais. Bom, gente, então, com um atraso regulamentar, o doutor Liviano já espera pelo próximo painel, eu declaro encerrado o primeiro painel, esse painel da manhã, agradecendo aos nossos convidados, em especial à professora Maria Sílvia, família, veio aqui para prestar homenagem, que todos nós, aqueles que não tinham tido a oportunidade de ouvir a professora Maria Sílvia falando ainda, já entendemos que as homenagens são todas mais do que justas. Declaro encerrado o painel da manhã, agradeço a todos os convidados, especialmente ao público, que aguarde agora o próximo painel, que já iniciaremos. Obrigado. Então, senhores e senhoras, meus caros colegas, estamos dando continuidade aqui ao nosso curso, agora com uma segunda parte aqui dos trabalhos de hoje. Então, a Associação dos Juízes para a Democracia até indicou o juiz para representá-lo, mas ele nos avisou, e é o juiz de direito, doutor Alberto Alonso Munhoz, mas ele nos informou de uma emergência, então, não pôde vir. O centro acadêmico, hoje de agosto, foi convidado, até o momento não chegou o seu representante, mas está presente aqui o movimento do Ministério Público Democrático, na presença do seu presidente, é o promotor de justiça, doutor Roberto Liviano. Então, o Ministério Público, esta função da soberania, do poder tão importante para nós, sempre e sobretudo na atualidade, então, com a palavra, o doutor Roberto Liviano. Bom dia a todos e a todas. Prefiro falar de pé aqui, mais perto de vocês, me sinto mais confortável. Primeiro, quero cumprimentar a Faculdade de Direito da USP e a Corregedoria Geral da Administração, na pessoa da professora Eunice Prudente. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar aqui, porque, além de ter sido aluno desta faculdade, onde eu completo, no final deste ano, 25 anos de formado, não parece que eu sou muito jovem, mas, ao final deste ano, completarei 25 anos de formado. Querido Martorelli, obrigado pela presença aqui, sempre participando nas lutas institucionais da Justiça e da Academia. Querido Soré, secretaria com tanto brilho, o Conasse, também é um prazer ter você aqui na mesa. Professora Eunice, sempre professora, foi minha professora de estudo de problemas brasileiros, para mim, alegria, minha honra, e faz um belíssimo trabalho na Corregedoria da Administração. E, como todos percebem, preserva a mesma jovialidade, o mesmo frescor acadêmico, a mesma juventude estar aqui, atuante, organizando, trabalhando na academia e na Corregedoria da Administração. Meus queridos, acho extremamente oportuna a ideia de organizar este curso sobre integridade neste momento do país em que este é um tema capital. Não vamos entrar no mérito dos perfis social, acadêmico, político, econômico, de quem estava presente no dia 15 de março nas ruas. Vamos entrar neste mérito. Mas não há a menor dúvida que a pauta preponderante ali era a pauta da corrupção. Sem sombra de dúvida, as pessoas que foram às ruas estão preocupadas com este tema. Sem sombra de dúvida, nas jornadas de junho de 2013, em que nós vimos a cidadania viva no país, a pauta preponderante foi a pauta do controle da corrupção. Começou com uma discussão sobre valor de tarifa de transporte público, é verdade? Mas a pauta preponderante era esta. Tanto era esta que, em uma histórica votação, no dia 25 de junho de 2013, por pressão da sociedade, o Congresso Nacional rejeitou uma proposta de emenda à Constituição que propunha monopólio do poder de investigação nas mãos da polícia, impedindo o Ministério Público de investigar crimes, juntando o Brasil ao grupo que contém apenas Uganda, Quênia e Indonésia. Únicos três países do mundo em que o Ministério Público não pode investigar crimes. Dá para se imaginar o que seria a nossa situação de tanta impunidade, de tão pouca punição da corrupção, se o Ministério Público não pudesse investigar crimes. Alguém imagina o que seria hoje um promotor de justiça que não investigue? Pois esse era o conteúdo da proposta de emenda à Constituição nº 37, que no dia 25 de junho de 2013 foi rejeitada por 430 votos a 9 por pressão da sociedade. Estes fatos são extremamente importantes e, com certeza, eles já se inscrevem na história política do país. O Brasil, que é um país que não tem história de união do povo para reivindicar, nós vemos um sentimento de amor ao país revivendo, relembrando a histórica marcha pelas diretas já em 1984, você vê o povo preocupado, o povo pensando na questão da corrupção. Por isso esse curso que a faculdade organiza junto com a corrigidoria é da maior importância. É da maior importância jogar luz sobre o tema da corrupção. Esse não é apenas um tema jurídico, esse não é apenas um tema do direito administrativo, do direito penal, este é um tema que interessa a nós, como cidadãos, interessa a nós e a nossa responsabilidade social, interessa a nós e ao nosso papel de formar as próximas gerações, de compartilhar estas preocupações. Em casa, com a família, o tema não deve ser só o consumo, só as frivolidades da vida, mas a ética, a preocupação com o controle da corrupção, as escolhas bem feitas nas eleições, o conhecimento do que implicam essas escolhas, estas opções, os bons exemplos. Infelizmente, hoje, no Brasil, o indivíduo dirige o seu veículo, é parado por um policial rodoviário, oferece dinheiro na frente do filho para não ser multado. E, quando ele faz isso, ele alimenta a corrente da corrupção. Portanto, nós temos os maus exemplos de Brasília, mas cada um de nós tem um papel a cumprir, cada um de nós tem uma responsabilidade. A corrupção é produto de comportamentos coletivos. Cada um tem a sua responsabilidade. É um problema de lei, é um problema de justiça, é um problema cultural, é um problema de todos. Foi-se o tempo que se encarava a corrupção como um problema de governo, um problema das elites. É um problema de todos. E esse julgamento histórico que nós tivemos, recente, do Mensalão, e agora todo mundo acompanha no dia a dia, o caso Lava Jato, o juiz Moro, o procurador Deltan, gente corajosa que está cumprindo o seu papel, há um legado importante nisso, porque realmente, como as jornadas demonstraram, este tema está mobilizando mais as pessoas. Esse é um legado importante. O julgamento do caso do Mensalão, ele deixa um legado importante, porque aquela ideia de que impunidade é uma regra absoluta dá lugar à punição de pessoas detentoras de expressivas parcelas de poder econômico e político. Nós vemos executivos de grandes empresas presos há vários meses lá em Curitiba e, por mais que tenham pedido à justiça e reiterado os pedidos, as prisões foram mantidas. Estão presos processualmente, não foram condenados ainda, mas essas prisões foram mantidas. O governador José Roberto Arruda, o ex-governador Arruda, do famoso escândalo do painel, ele queria ser candidato ao governo do Distrito Federal na última eleição. No entanto, a lei da ficha limpa não permitiu. Nem que ele fosse, nem que Neudo Campos de Roraima fosse, nem que José Riva, campeão nacional de ações de improbidade. Vejam só, a lei da ficha limpa está em vigor, mas os partidos dão legenda a fichas sujas. Só com a lei da ficha limpa é que essas pessoas são barradas. Porque o partido político não cumpre a lei. Porque, se cumprisse a lei, não poderia dar legenda a ficha suja. Porque a lei diz que ficha suja não pode ser candidata. Esse é o nosso país. Em que as leis, às vezes, levam tempo para pegar, para se concretizar. Eu trouxe aqui alguns slides, mas eu prefiro falar livremente. Às vezes, algum tópico aqui é importante. Às vezes, eu vou avançando. Mas nós vamos conversando, vocês vão perguntando. E a minha vinda hoje aqui é para lançar sementes, lançar provocações. Eu não estou vindo aqui como doutor em Direito. Sou doutor em Direito pela USP com muito orgulho. Mas, ao falar do tema corrupção, a tônica da minha fala é uma tônica provocativa. De lançar discussões, de lançar uma reflexão até existencial e filosófica a respeito deste assunto. Ele tem um viés jurídico, óbvio, mas ele tem uma série de outros aspectos. O tema da corrupção. Em primeiro lugar, como eu coloco nesta tela, a extinção da corrupção é um mito. Algumas pessoas, quando eu falo isso, ficam meio assustadas, surpresas. Eu falo de controle da corrupção. Ué, mas controle? Como é que é isso? Então, um pouco de corrupção pode ter? Quando eu fui entrevistado pelo Jô Soares, foi a primeira pergunta que ele me fez. Mas, doutor Liviano, um pouco de corrupção não faz parte. Não é assim mesmo que as coisas funcionam? Não é, Marta Aurélio? Quando eu digo controle, a ideia contida nesta frase é a de que deve-se encarar este tema com pragmatismo. Quando você fala em eliminação, você está falando em algo irreal. Não é possível pensar a extinção da corrupção. Ela é inextinguível. Sempre existiu e sempre existirá. Como sempre existiu e sempre existirá a violência. Como sempre existiu e sempre existirá a desigualdade. Você controla a corrupção, você minimiza a violência, você diminui as desigualdades. E como se controla a corrupção? Com medidas estratégicas. Não na base do improviso. Com o improviso não se controla a corrupção. Lançando pacote anticorrupção para acalmar o povo que aos milhões foi às ruas, não se controla a corrupção. No Brasil há este hábito. Lembram alguns anos atrás quando houve uma onda de distribuição de medicamentos falsificados? Pílulas anticoncepcionais que não funcionavam, as mulheres engravidavam, remédios para câncer que eram ineficientes, as pessoas ficavam doentes. Lembram disso? O governo ficou empolvorosa, porque isso expõe a ineficiência do Estado. Qual a resposta mais fácil que historicamente se dá no Brasil? Proposta de alteração legislativa, inclusão da falsificação de medicamentos no grupo dos crimes hediondos. Isso foi aprovado. Para vocês terem uma ideia, muitos aqui, imagino, são estudantes da faculdade, outros de outras áreas. mas a falsificação de medicamentos é punida como crime hediondo. Adicionar água ao shampoo anticaspa no Brasil hoje dá uma pena de 10 a 15 anos de prisão em regime fechado. Matar alguém é 6. Adicionar água ao shampoo anticaspa é 10. O que é isto? é lei feita para agradar a torcida. É lei feita diante do clamor público. Domingo, milhões nas ruas. Na quarta, pacote anticorrupção. Não se faz lei desta maneira. Não se controla a corrupção assim. Controla-se corrupção com planejamento, com medidas estratégicas, estratégicas, discutidas, bem elaboradas, não requentando coisas que já existem. Aliás, perdeu-se uma oportunidade de fazer algumas coisas que realmente controlam a corrupção. Por exemplo, diminuição do tamanho da máquina pública. Se a gente olhar a situação na América do Sul, o país que melhor controla a corrupção aqui no continente é o Chile. Na tabela da Transparência Internacional, o índice anual da Transparência Internacional, Chile é o número 18. Brasil, 73. Chile é o 18. Padrão europeu de controle da corrupção. O que eles fazem lá no Chile, entre outras coisas? Tem uma educação de padrão europeu. O Estado, os serviços públicos funcionam, a educação funciona, e, periodicamente, eles diminuem o tamanho do Estado. Eles diminuem o número de cargos de confiança. Aqui isso aumenta. Eu não vi essa medida no pacote anticorrupção. Não se propõe a redução do tamanho do Estado. A máquina pública é inchada e nisto não se fala. E isso é essencial, porque a máquina gigantesca, o que nós temos? Aparelhamento do Estado, prática de nepotismo, enraizamento no poder, desvirtuamento dos princípios da administração. Está certo? Eu estou falando objetivamente dessa questão. Aliás, eu estava ontem em Brasília, dando uma palestra no Tribunal de Contas da União, falando de uma outra questão bastante problemática, que eu falo aí na minha apresentação, mas já adianto, que está me inquietando bastante, e que eu já quero lançar essa provocação para vocês. depois de muito tempo, de muita pressão, de novo essa questão do clamor, etc., porque, vejam só, havia um projeto de lei anticorrupção há anos no Congresso. Há anos. Pressão internacional, os países estão fazendo leis para punir a corrupção de empresas. Está certo? Há anos, este projeto estava lá patinando no Congresso. Aí o povo foi às ruas em junho, vamos aprovar a lei anticorrupção. Dia 1º de agosto de 2013, foi aprovada a lei. E se criou, se colocou uma emenda ali, que não tinha no projeto original, falando do tal acordo de leniência. Já ouviram falar do acordo de leniência? Isso é uma armadilha gigantesca. É bom abrir os olhos em relação a isso, porque pode ser a porta escancarada da impunidade e da corrupção nas empresas. E vou explicar por quê. Se criou, se colocou aí uma emenda na discussão do projeto, e eu estou enfatizando isso, que não estava no projeto original, porque, quando está no projeto original, a sociedade debate amplamente. Quando chega a emenda de surpresa, todo mundo é pego de surpresa. As pessoas não percebem as armadilhas contidas na emenda. Está certo? Pois a emenda foi colocada ali, a lei foi aprovada. E o que nós temos aí na lei anticorrupção? Que o governo acaba de regulamentar depois de nova pressão do povo. Quer dizer, estava lá o projeto, não acontecia nada, o povo foi às ruas e aprovaram a lei. Aí o governo federal não regulamentava a lei. Agora teve 15 de março a passeata, decreto de regulamentação da lei. E o decreto repete um problema original da lei. Qual é esse problema? O problema é o seguinte. Vejam só o que é o acordo de leniência. A lei foi concebida para punir corrupção de empresas. É possível que haja a colaboração da empresa. A ideia de colaborar é uma ideia que o mundo todo pratica. Agora, não vamos achar isso a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu não acho delação premiada a coisa mais maravilhosa do mundo. Usa-se a delação premiada, mas não é nenhuma maravilha. Porque se o sistema processual depende da caguetagem para desbaratar crimes, é sinal da falência do sistema processual. O ideal seria outras provas. Qual o grau de credibilidade do cagueta? Qual é o grau de credibilidade do cagueta? Falando em palavras diretas, é relativo. Então, como eu classifico a delação premiada? Um mal necessário. Tudo bem? Você tem certos delitos, e sem essa colaboração, sem você ter a colaboração daquele que não recebeu a parte no bolo, você não consegue pegar os responsáveis. O acordo de leniência. A empresa colabora, apontando o fato, apresentando provas, admitindo. Tudo bem. Qual é o problema contido aí? A empresa faz isso? Aí vocês vão imaginar. Bom, quem que vai manejar esses acordos? Alguém que tenha legitimidade para representar a sociedade. Não é verdade? Não é expectativa natural? Quem que vai intervir nesses acordos? E aí eu pergunto para vocês, olhando o cenário jurídico brasileiro, quem é que estaria habilitado e legitimado a manejar esses acordos na visão de vocês? Que tem independência para fazer isso. Quem? Mais alto? Ministério Público está excluído dos acordos. Quem que maneja os acordos? Os órgãos de controle interno. Com todo respeito, o Soré é um menino brilhante, o Gustavo Úngaro é extraordinário, presidente do Conas. Eu não estou falando das pessoas, estou falando do sistema. Os órgãos de controle, de controle interno, são compostos por agentes do Estado que não têm independência, ocupam cargos de confiança do Estado. Pega um caso Petrobras, corrupção cometida em prejuízo da empresa e via de consequência a todo o povo brasileiro. Como se resolve isso? O pessoal procura o governo, faz um acordo de leniência, e o governo faz o quê? O governo pode autorizar, por exemplo, nesse acordo, a manutenção de créditos do BNDES. O governo, nesse acordo, pode diminuir sensivelmente a pena. Todo mundo aprende na faculdade que nenhuma lesão a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário. Não é isso? Pois a lei inverte esta ordem. Porque se o acordo de leniência é feito, tudo se resolve na esfera administrativa. A proporcionalidade própria do direito penal, o princípio da proporcionalidade da pena, etc., você não tem a figura do juiz intervindo mais. Acerta-se com o órgão de controle interno e o assunto se resolve. Perigoso. Muito perigoso isso. Porque pode ser instrumento de quê? De impunidade. O senador Ricardo Ferraço acaba de apresentar um projeto de lei, número 105, no último dia 10, propondo que esses acordos sejam homologados pelo Ministério Público. Me parece óbvio. Quem tem medo do Ministério Público? Quem vai achar que é ruim a intervenção fiscalizatória de uma instituição legitimada pela Constituição a proteger o patrimônio público? Não pode ser ruim, não pode ser indesejável. Estou lançando essa questão, porque ontem estive em Brasília, e isto é altamente preocupante, esta situação, porque há um risco grandíssimo de termos impunidade via acordos de leniense. E outra coisa, se parar para pensar, para uma empresa fazer um acordo para resolver esta questão, tem que ser interessante do ponto de vista dos negócios. E não é interessante. Por quê? Porque se o Ministério Público vai questionar esses acordos, isso pode afetar a segurança dos negócios. Que segurança a empresa tem de celebrar este acordo? E depois o Ministério Público não concorda e leva essa discussão para a justiça. Mas, retomando aqui, fiz essa parábola toda para falar desta questão da leniência, que é um assunto super do momento, mas voltando aqui à minha explanação. Disse, então, a vocês que a corrupção não pode ser extinta, ela deve ser controlada. Então, a extinção da corrupção no Brasil e no mundo é um mito. Nós precisamos de controle, de políticas públicas, de vontade política de controlar a corrupção. Ações concretas. E eu diria a vocês mais, olhando num plano amplo, óbvio que tem que consertar o trem em movimento. Isso não se discute. Mas, a meu ver, e eu venho estudando esse assunto há quase 20 anos, a minha tese de doutorado aqui na faculdade foi sobre controle da corrupção. A grande medida para controlar a corrupção no Brasil e no mundo é a revolução pela educação. Você controla a corrupção com educação. Óbvio que você tem que diminuir a impunidade, óbvio que você tem que ter um sistema de justiça que funcione melhor, diminuir as condições da prática dos atos, ótimo. Mas, atacando as causas, nós precisamos de educação, precisamos de valores éticos. As pessoas não são educadas em valores éticos. Quando eu falo educação, não estou falando só da escola, estou falando dentro de casa. Família tem responsabilidade em relação a isso. As pessoas estão vivendo de maneira individualista, de maneira efêmera. Às vezes, você vê uma família indo num restaurante, cinco, seis pessoas, cada um manuseando o seu celular. e, às vezes, elas nem conversam. Se conversarem, vocês acham que vão conversar sobre controle da corrupção? Difícil. E aí, o que acontece? Acontece o déficit de valores. Acontece o problema ético. Acontece a exacerbação do individualismo. E, quando o individualismo se exacerba, por que alguém vai se preocupar com o patrimônio público? Eu me preocupo com o que me interessa, com o que eu vou consumir, com os meus interesses. O outro é invisível. O patrimônio público não é de ninguém. Por que eu vou cuidar do patrimônio público? Isso aí não me diz respeito. O crime de corrupção é um crime sem vítimas. Estou dizendo que há este problema, mas, por outro lado, as pessoas estão começando a ficar bastante incomodadas. Por isso, houve as manifestações. O fato de haver a manifestação não significa que os problemas acabaram. Os problemas estão aí. As pessoas não vão todo dia se manifestar. E também vamos ter tranquilidade e pragmatismo. A manifestação não vai resolver todos os problemas. É uma manifestação democrática. Agora, vamos ver se isso se torna algo permanente. Vamos ver se as escolhas nas eleições são mais conscientes. Se as pessoas fiscalizam aqueles que foram eleitos. E no Brasil há este mau hábito. Não se fiscaliza o representante, especialmente do legislativo. E não se fiscaliza o representante especialmente do legislativo porque eu tenho uma hipertrofia do executivo. Aquele desenho clássico de Montesquieu, da tripartição do poder, ele está contaminado. Há uma hipertrofia do executivo. Ele detém mais poder na prática. Por quê? Porque ele tem a chave do cofre. E por ter a chave do cofre, muitas vezes ele abusa do poder. O mensalão foi isso. Eu fui promotor em Tapcirica da Serra. Lá tinha mensalão também. O prefeito comprava os vereadores. Dava a mesada para votarem de acordo com o interesse dele. Se a gente fizer uma estatística em relação aos projetos de lei, a grande maioria é de autoria do executivo. O executivo é que legisla. Você tem aquela ideia. O executivo governa, o legislativo faz a lei, o judiciário interpreta a vontade da lei ao caso concreto. Teoricamente, na prática, quem manda o executivo? As pessoas se lembram um pouco de quem votaram para o executivo. Legislativo, nada. Porque, infelizmente, o legislativo não cumpre na plenitude o seu papel. Não fiscaliza. Não discute com a sociedade para elaborar leis importantes para a sociedade. Perde tempo com homenagens e coisas não tão relevantes. E você tem, infelizmente, um grande balcão de negócios. O mandato parlamentar perde o seu caráter público. Você tem grandes negócios. Por isso que se fala tanto. E é importantíssimo. Mais uma semente que eu vou deixar aqui. Reforma política. Esta é a mudança que o país precisa. Esse sistema está muito ruim. Existe um problema grave de representatividade. As pessoas são distantes do eleito. Você tem que aproximar. Você tem que rever com urgência. Esse é o grande problema que está no DNA da corrupção no Brasil. Financiamento das campanhas. Isso é uma questão da maior gravidade. Porque não é doação. É investimento. Muito dinheiro. E espera-se algo em troca. Eu não vou generalizar. Mas isso acontece muitas vezes. E muitas vezes a empresa investe o dinheiro em várias candidaturas. Ela tem uma opção ideológica? Ou ela quer ficar bem com quem quer que esteja no poder? Para ter a contrapartida ao dinheiro investido. Qual que é a solução? Fechar essa torneira. Não pode ter dinheiro de empresa financiando campanha. Tem que ter financiamento público, a meu ver. E se pode imaginar no financiamento privado de particulares com valores limitados. Você não pode ter a questão do abuso do poder econômico. Muitas vezes no Brasil se fala de soluções dos outros países. Tudo que é dos Estados Unidos é ótimo, é uma maravilha. Não é verdade? Já ouvimos isso tantas vezes. Vamos ter cuidado quando a gente fala disso. Essa questão de eleições, por exemplo. Lá, quem é que vence? O que tem maiores condições de captar dinheiro. Eles acham isso bom. Para eles é bom. O mais preparado é o que capta mais. É o melhor político. Aqui não é assim que funciona. A gente quer aquele que realiza o bem comum de maneira mais adequada. Essa questão da delação premiada. Lá nos Estados Unidos, eles dão prêmio em dinheiro. Vocês já pensaram o que seria no Brasil instituir prêmio em dinheiro para a delação? Imagina o mercado de peixe. Para... Não, eu quero a minha parte. Aí faz um leilão para ver quanto é que vai se receber, quanto vai ser o prêmio. Lá tem isso. Mas é outra cultura. Não sei se vocês assistiram aquele filme Django, do Tarantino. O sujeito entrava no bar e matava com cartazinho, recompensa tanto, matava o xerife, procurado vivo ou morto, prêmio em dinheiro e saía ali todo tranquilo, limpando o terno e sangue para todo o que é lado. Sistema de recompensa. Nos Estados Unidos, quando eles vão executar a pena de morte, eles convidam a família da vítima para assistir o espetáculo. Abre a cortininha, só falta distribuir pipoca para ver a hora que mata. É o que Foucault chama de festa da punição. Será que tudo que tem lá é bom para nós? Será que isso está de acordo com os nossos princípios éticos? Nós precisamos procurar encontrar o nosso próprio caminho, aquele que seja adequado, aquele que seja necessário às nossas questões, às nossas preocupações. Não importar. Óbvio que nós temos que ter os olhos abertos e observar outras experiências. Temos que ter a humildade de aprender com elas. Às vezes elas podem nos ensinar. Mas não importar essas soluções cegamente, como se tudo que vem de fora fosse maravilhoso. Isso é perigoso. Então, avançando aqui sobre o mito da extinção da corrupção, depende da questão das políticas públicas, vontade política, como eu disse, planejamento. Agora, um ponto importante aqui desta tela. Corrupção pública e corrupção privada. Vamos ter sempre claro isso. Quando fala de corrupção, não estamos falando de algo que acontece apenas na esfera pública. Temos corrupção na esfera privada, sim. E ela é bilateral, tem o corrupto e tem o corruptor também. Tem que ter clareza em relação a isso. Nos países de cultura ocidental moderna, em que ela é nítida, ela é menor, mais visível e mais condenada. Nessa questão de outros países, um exemplo que eu gosto. Obrigado, Mato Ré. O exemplo que eu gosto sempre de falar e que propõe uma reflexão interessante. Na Suécia, por exemplo, tem corrupção? Tem. Tem. Só que você olha a tabela da transparência internacional, está lá no topo. Suécia, Dinamarca, Noruega, Nova Zelândia, está no topo do controle da corrupção. Nós temos aqui no Brasil, vocês vão ter aí um painel sobre transparência, nós temos uma lei de acesso à informação pública de 2011. Sabe de que ano é a lei sueca? 1.766. A lei colombiana é de 1.888. Enquanto aqui no Brasil, os donos de escravos pediam indenizações por terem tido perdas patrimoniais, a Colômbia tinha uma lei de acesso à informação pública. Será que isso explica por que a Colômbia tem um prêmio Nobel de literatura? Será que um dia o Brasil vai ter? Na Colômbia tem uma lei desde 1.838. Na Suécia, 1.766. E na Suécia, se a pessoa disser, você sabe com quem está falando? Cadeia. Crime. Aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando isso aconteceu com a gente de trânsito, o juiz disse para ela, ela falou, estava fazendo trabalho, enquadrou o juiz, ele falou, eu sou juiz. E ela respondeu, é juiz, mas não é Deus. Ele deu voz de prisão, entrou com uma ação na justiça e conseguiu uma indenização. O Brasil indeniza quem invoca o princípio da isonomia. Dá para entender o tamanho do nosso problema aqui? Na Suécia, isso dá cadeia. Por que será que a Suécia está no topo do controle? Porque aqui uns querem ser melhores que os outros. Porque aqui existe a carterada. Porque aqui as pessoas querem sempre levar vantagem. E elas ensinam os filhos a fazer isso. É bonito. É bonito ser desonesto. É bonito roubar. É bonito lesar o patrimônio público. Enquanto isto ocorrer, teremos corrupção. Não é só o problema de governo, de Brasília. Há o problema cultural. Há o problema de você manter isso. Se você tiver uma atitude honesta e criar novas gerações honestas, você vai ter uma melhoria. Se você educar, tiver essa responsabilidade, preocupação com o coletivo. Nós temos a praça do nosso bairro. Alguém cuida da praça? Alguém vai lá e ajuda a cuidar, a preservar a biblioteca? As pessoas pensam individualmente. Individualmente, é muito difícil você lidar com o problema da corrupção. Para você ter uma situação diferente, você precisa pensar coletivamente. Precisa ter valores éticos. Precisa ter solidariedade. Precisa se preocupar com o ambiente. Precisa se preocupar com o outro. A corrupção é, então, sim, um problema cultural. Nós temos uma herança patrimonialista. Porque aqui usa-se avião pertencente ao patrimônio público para ir em festa de casamento, para ir assistir jogo de futebol. O senhor Sarney, que até ontem era o presidente do Senado, usa o helicóptero da polícia militar para passear pela orla, dizendo que é de representação, que é dele, enquanto as forças de segurança do Maranhão são privadas do uso do equipamento, que é do povo e não do indivíduo. É o problema do patrimonialismo. A senhora Sueli Campos, esposa do Neu do Campos, única mulher eleita governadora no país, um Estado pobre de Roraima, menos de 500 mil habitantes, pobre. Primeira semana de governo, nomeou 19 parentes. 19 parentes. Ao custo de 400 mil reais por mês para o pobre Estado de Roraima. Um prefeito, um tempo atrás, acusado de nepotismo, foi entrevistado pela repórter. Não se abalou, tranquilo, sereno, e respondeu para a repórter sobre nepotismo. Evangelho de Mateus. Primeiro os teus. Por isso que a questão é complicada. Encontra-se explicação justificativa para tudo. Ensina-se a desonestidade. Sempre vantagem. Então, as coisas, infelizmente, elas são complicadas por isso. Como eu disse, vocês sabem com quem está falando na Suécia, é crime. Temos uma perda da linha divisória entre esfera pública e esfera privada. A pessoa se apropria como se fosse seu. Usa aquilo que é público como se fosse seu. O Brasil foi colonizado num sistema de exploração econômica. O país foi fatiado. Capitanias hereditárias. Então, o responsável pela capitania é como se fosse o dono daquele pedaço para extrair a riqueza. E se a gente prestar bem atenção, não está muito diferente hoje. Você tem esses coronéis que ainda se acham donos. Quando foi divulgada a lista da Lava Jato, do Procurador-Geral da República, lembram qual foi a reação do presidente do Senado? Temos que fazer a CPI do Ministério Público. A velha estratégia de desqualificar quem investiga. Aqui em São Paulo, o deputado Campos Machado propôs a PEC 01, uma das maiores atrocidades contra o interesse público. Você tem 400 promotorias investigando corrupção e o promotor tem que morar na cidade para estar perto dos fatos, para investigar. Por isso que as leis dizem que juiz e promotor têm que morar lá para estar perto da comunidade. O que faz o seu Campos Machado? Propõe uma proposta de emenda à Constituição e só o Procurador-Geral de Justiça pode investigar corrupção. Todos os poderes na mão do Procurador-Geral. Para que, então, o promotor mora lá se ele não pode investigar corrupção? Só o Procurador-Geral? Aquele que você tem uma lista tríplice e vai para o governador e ele escolhe qualquer um dos nomes, inclusive o derrotado, como ocorreu três anos atrás, aqui em São Paulo, em que o vencedor não foi nomeado? É esse que tem que ter todo o poder de controle da corrupção? Será que isso é o bem comum? Será que isso é bom para o controle da corrupção? A resposta é fácil. Então, nós precisamos ter os olhos bem abertos, bastante atenção com estas questões, que são sérias, que são graves. Você é a favor ou contra a corrupção? É a grande pergunta que se faz. Vamos ser honestos. Se fizer essa pergunta aqui, todo mundo vai dizer, sou contra. Acredito. Vamos mudar a pergunta. Vamos colocar num ângulo diferente. Tem um carguinho em Brasília, 30 mil por mês, não precisa trabalhar. É só pegar o valor no banco. Será que todo mundo é contra? Na Suécia, todo mundo é contra. Na Dinamarca, todo mundo é contra. Na Noruega, todo mundo é contra. E no Brasil? Será que todo mundo é contra? Sabemos a resposta. E como nós sabemos a resposta, nós entendemos o porquê que temos tanta corrupção. Cada um precisa fazer a sua parte. Se cada um faz a sua parte, a corrupção diminui. É mais controlada. princípio da publicidade. Está lá na Constituição, artigo 37, princípio da publicidade. Realmente, vamos falar de transparência aqui no seminário, no curso. Publicidade está associada à transparência. Isso é essencial. Mas no Brasil há uma distorção. O prefeito usa o princípio para ficar fazendo proselitismo político. Fiz uma ponte que liga o nada ao lugar nenhum. Vota em mim. Publicidade é outra coisa. Você prestar contas, você se preocupar com a pedagogia do cidadão. Explicar quais são os direitos dele. É uma publicidade pedagógica. Não oportunista. Então, vejam que as questões dão margem a interpretações. E aí, infelizmente, no Brasil há uma criatividade para umas interpretações que não são aquelas interessantes à coletividade. Problema da naturalização da corrupção. Isto é uma das coisas mais sérias e mais graves. As pessoas acharem isso normal. É normal. Como foi o tom da pergunta do Jô, que eu falei na entrevista. Normal. Corrupção é assim mesmo. Faz parte. Segundo o professor José Álvaro, da Ciência Política, aceitar a corrupção significa pensar que a lei não precisa ser obedecida. Para que obedecer a lei? Isso afeta a qualidade da democracia. Pois, obedecer a lei envolve não admitir que ela possa ser fraudada. Corrupção versus democracia. Aceitar a corrupção afeta a percepção que os brasileiros têm da sua capacidade de fazer valer os seus direitos. Afeta negativamente a confiança que as pessoas têm umas nas outras. E quando as pessoas não confiam umas nas outras, isso danifica a participação política, diminui a adesão ao regime e dá condições dos caminhos autoritários. O autoritarismo ganha força. Corrupção versus isonomia é aquele exemplo do Rio, o exemplo da Suécia. Essa questão de você não ter respeito à isonomia afeta tanto a legitimidade do Estado quanto o princípio segundo o qual ninguém está acima da lei. Mas o juiz lá do Rio achava que sim. Teve um juiz que outro dia... Estou falando de juiz, mas tem promotor assim também. Não estou dizendo que a gente está fora. Aliás, tem uma piadinha que diz que a diferença entre juiz e promotor... Eu posso falar da piadinha porque eu sou promotor. Diz que a diferença entre juiz e promotor... Diz que o promotor acha que tem o rei na barriga e o juiz tem certeza. E o médico tem certeza absoluta. E o médico neurocirurgião, uma certeza dogmática. E assim vai. Mas vejam, não vale a lei. Quem você conhece, quanto está disposto a pagar. E esta questão frauda o princípio da igualdade. Todos são iguais perante a lei. Sem caminhos, sem atalhos. Por onde você tem o desvio da lei. Corrupção líquida, materialismo, instantaneidade. Eu falei um pouco dessa questão no início. Mas me debruçando um pouco mais a respeito disso. Eu acho que essa é uma questão extremamente importante para a gente refletir um pouco. As pessoas hoje vivem de uma maneira diferente do que viviam alguns anos atrás. Eu até estava lendo hoje uma matéria no último número da revista Vida Simples. E essa matéria, acho que é Leandro Quintanilha, falava da questão dos ciclos da vida. Os ciclos da vida hoje são curtos. Eles se encurtaram. A duração das experiências, no plano profissional, no plano afetivo, os ciclos são menores. Esta ideia desse encurtamento, ela está relacionada à modernidade líquida, que é uma ideia proposta pelo polonês Zygmunt Bauman, que enunciou e fala exatamente isto. As pessoas vivem uma modernidade líquida, elas têm muitas opções. Se há algo que não convém, o sentimento rapidamente se evapora como líquido e também se amolda a qualquer recipiente. Porque o líquido, você pega um copo contendo 300 ml de água, ele vai se amoldar a qualquer recipiente. Então, quando ele fala de modernidade líquida, ele está dizendo que as pessoas não têm relações enraizadas, não têm relações estáveis, não têm essa preocupação na durabilidade destas relações. E isso associado ao individualismo exacerbado nos traz um quadro complicado em relação ao tema da corrupção. Porque quem é que vai ter essa preocupação tão aguda em tempos de modernidade líquida, em tempos de individualismo, instantaneidade, em tempos de redes sociais? Tudo isso leva a um processo de esgarçamento do tecido social. As pessoas se preocupam com os seus interesses pessoais e o interesse da sociedade. No passado, nas escolas, havia uma disciplina que se chamava Educação Moral e Cívica, Organização Social e Política do Brasil. Essas disciplinas foram retiradas da grade curricular, até porque, no período da ditadura militar, isso era utilizado para manter os interesses de quem estava no poder. E aí você tem uma lacuna, porque não se fala de cidadania, não se fala de valores éticos, não se fala na escola e, dentro de casa, as pessoas não se preocupam com isso. E aí nós temos o fortalecimento desta visão, pouco coletiva, muito individualista, em que, infelizmente, o outro é invisível. Portanto, como eu já disse, a importância da educação para a cidadania como política pública anticorrupção, envolvendo educadores, pais. Esse é um outro problema grave também da corrupção, que eu venho destacando. Óbvio que tem políticos que não gostam muito das minhas ideias, vocês logo entenderão por quê. Mas eu digo a vocês, vamos refletir sobre isso, o problema grave que nós temos no Brasil, do enraizamento no poder. O Brasil, voltando às aulas de história na escola, não só de história na escola, mas também teoria do Estado, a visão que nós temos. Todo mundo aqui sabe que o Brasil é uma república, não é verdade? República. Desde que o Marechal Deodoro, em 15 de novembro de 1889, proclamou a república. Qual é a ideia essencial de república? Coisa pública. Além disso, você literalmente está traduzindo, mas o que está contido aí é alternância no poder. Você cria as eleições, rompe com o modelo imperial, e você tem as eleições, e você tem alternância no poder. Por isso é que na Constituição, está lá, que só pode haver dois mandatos para o poder executivo. Quatro mais quatro. Mas no legislativo não tem limite. Tem gente há 40 anos lá. Seria republicano? Ou isso afronta a república? E quem que mantém essas pessoas lá por tanto tempo? Nós. Quem que aperta o botão? Nós. Nós não queremos uma república de verdade? Por que nós não damos oportunidades a outras pessoas para promover alternância no poder? Por isso eu sempre digo que aquela antiga propaganda do TRE que falava o povo é o patrão, lembram disso? O povo é o patrão. O povo que aperta o botão e pode promover alternância no poder. O enraizamento no poder é extremamente grave, nocivo para o interesse público, e deve ser combatido, e é uma das origens do nosso problema de corrupção. Portanto, eu defendo a ideia de máximo dois mandatos no poder legislativo. Acho pouco provável que o Congresso aprove esta ideia. O que vocês acham? Será que o deputado Eduardo Cunha pautaria esta proposta de emenda à Constituição? Só se tivermos revolução nas ruas e o povo exigir isso em altos brados. Mas, do ponto de vista do interesse público, acho que é fácil perceber o quanto isso seria importante. Agora, o povo pode fazer a mudança na hora de votar. Se as pessoas... Se se propagar esta ideia, se todo mundo... Se vocês saírem daqui e absorverem isso como algo importante e fizerem com que outros pensem assim e outros fizerem com outros, criamos a corrente. E fazemos a República ser verdadeira. E criamos alternância no poder. Não é verdade? Mas eu vou mais além. Todo mundo aqui questiona decisões do Supremo. Há uma PEC da Bengala. Vocês sabem o que há por trás da PEC da Bengala? Sabem por que há esta PEC da Bengala? De estender de 70 para 75 anos o limite de idade para a aposentadoria? Porque a presidente, se a regra não mudar, poderá escolher mais cinco ministros do Supremo. E já há vários que foram escolhidos por ela e pelo antecessor. A questão não interessa esse presidente ou aquele presidente. Isso pouco importa. O que importa é a seguinte questão. O ministro do Supremo é escolhido politicamente. Poderes concentrados e absolutos na mão do presidente da República. Será que não seria mais saudável eu ter mandato para o ministro? Será que não seria interessante a ideia das listas tríplices das carreiras, da magistratura, do Ministério Público? Mas, acima de tudo, mandato. Na Alemanha tem mandato para ministro da Suprema Corte. Precisa ter mandato. É republicano. Não é plausível a ideia de não ter mandato tendo em vista que a escolha é política. E eu acho que pode e deve ter mandato também para ministro do Tribunal de Contas da União, conselheiro do Tribunal de Contas dos Estados. Mandato. É republicano. É alternância no poder. Por que vitalício? Bom, o promotor e o juiz são vitalícios. Totalmente diferente. Não é uma escolha política. É uma escolha por concurso. Meritocrática. Há um contrato com o Estado. É totalmente diferente. Aqui é uma escolha individual do chefe do poder. Portanto, o enraizamento no poder é um problema sério. Há um desequilíbrio entre os poderes, do qual eu já falei. Existe essa questão dos mandatos. Questão de quarentenas. No Brasil, parece que há uma alergia em falar disso. A pessoa ocupa um cargo importante. Porque quando eu falo em mandato para o ministro do Supremo, tem que ter quarentena. Por quê? Ele fica há 10 anos lá e depois sai para enriquecer na advocacia, infelizmente podendo fazer o quê? Tráfico de influência. Isso não é saudável. Então, eu tenho que ter o mecanismo de proteção à sociedade. Qual é? Quarentena. Foi ministro do Supremo? Existe um período que ele não pode exercer uma função em que haja este conflito de interesses. Eu vou mais além. O promotor se aposentou. Tem que ter uma quarentena para advogar. Ministro de Estado prestar consultoria. Exatamente. Todas essas situações são graves. São. Tem cobertura legal. Por quê? No fundo, qual o problema? O problema é ético. O problema é ético. Regra ética. Para proteger o interesse da sociedade. Nepotismo. Outra situação de enraizamento no poder nocivo, do qual eu já falei. Crise dos partidos. Bom, nem precisa falar muito, que todo mundo tem clareza sobre esta crise. Até outro dia, organizando um seminário do MP Democrático, uma pessoa da plateia fez a seguinte pergunta. Eu compartilho a pergunta porque acho extremamente didática. A pergunta foi a seguinte. O que o senhor acha de candidaturas avulsas, sem ligação a partidos? E a minha resposta, eu reproduzo aqui, deplorável, inadmissível, numa democracia. E fácil. Por quê? Porque o Brasil não é uma democracia pelas pessoas. Isso lembra uma antiga propaganda de uma figura folclórica que vendia produtos na TV. E aí ele dizia em Portunhol, La garantia soy yo. Não dá. Não dá para você trabalhar desta maneira. Você tem que ter lastro num programa partidário. Se o partido está ruim, vamos arrumar. O hospital está funcionando mal. Vamos fechar o hospital e deixar as pessoas morrerem? É óbvio que não. Se o partido está ruim, se a estrutura está ruim, se a lei está ruim, vamos consertar essa estrutura. Vamos fiscalizar o partido. O partido político é um instrumento da democracia. Se há crise, vamos restaurar esta crise. Vamos fazer a reforma política. Vamos rever a estrutura partidária. Vamos fiscalizar tudo isso. Isso é essencial. Quando for a hora da parada, você me avisa. Mais uns minutinhos? Tenho ainda? Porque isso aqui na programação está compartilhamento de ideias. Mas não tem o com. Então, só eu que estou sendo responsável aqui. Mas o Ministério Público está sempre presente. Então, procurará cumprir o papel da melhor maneira. Quando vocês não aguentarem mais ouvir a minha voz, estiver chato, cansativo, vocês gritam e eu paro. Mas procurando encaminhar para fechar a minha apresentação. Portanto, o Brasil é uma democracia pelos partidos e não pelas pessoas. Não dá para imaginar a candidatura avulsa. Porque isso dá margem ao quê? Aventureiros. Pessoas que não terão nenhum compromisso com nada. Chegam ao poder e fazem aquilo que bem entenderem. Isto é perigosíssimo. Está certo? Quando pessoas vão às ruas e pedem intervenção militar, golpe militar, isso tem uma atrocidade contra a democracia. Não repitam esse tipo de coisa. Tem gente que fala que o tempo bom era o tempo dos militares. Conversa mole. Quando é que é bom desrespeitar a lei, desrespeitar garantias das pessoas? Está certo? Na democracia, você escolhe maus. E o que você faz quando você erra nas escolhas? Você vai ter uma oportunidade nova daqui a quatro anos. Fiscaliza e, se for o caso, você substitui. Não é essa a regra do jogo? Agora, se você se desconecta e não cumpre o teu papel de cidadão, depois você não pode reclamar. Agora, não implodir a democracia, pedir golpe militar. Está certo? Não funciona. As coisas não funcionam desta maneira. Os partidos estão em crise? Sim. É ruim com eles? É muito ruim. Muito pior sem eles. Esta é que é a realidade, a meu ver. Então, tem que consertar isso. Fazer as mudanças legais, fiscalizar. Diga, professora. Five minutes. Five minutes. Portanto, necessidade de revisão do modelo de financiamento das campanhas, financiamento público, que dá margem até a uma outra palestra aqui, mas, essencialmente, por que pensar no financiamento público? Muita gente pensa com preconceito, achando que o financiamento público, ah, mas nós que vamos pagar essa conta? Bom, em primeiro lugar, nós já pagamos a conta, que é um fundo partidário. Primeira questão. Segunda questão. Por que é importante ter o financiamento público, conceitualmente? Porque você elimina, você diminui o problema do abuso do poder econômico. As pessoas estão equalizadas. Esse é o desafio da lei eleitoral. Equilibrar as situações e não permitir que chegue ao poder aquele que tem mais dinheiro. Se o financiamento é público, prevalecem as ideias, o bem comum. Portanto, não se pode ter preconceito em relação a esta ideia. Transparência, accountability. Vou passar muito rapidamente por isso, até porque vocês vão ter uma discussão sobre isso. Essa tela, eu importei do nosso amigo Levi de Melo. podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E também a frase do juiz Brandes que o melhor desinfetante é a transparência. Sem sombra de dúvida, para você controlar a corrupção, você precisa de transparência. Os portais de transparência são importantes. A lei de acesso à informação pública é extremamente importante. quanto mais se torna o poder participativo e transparente, ele deixa de ser abusivo e totalitário. Norberto Bobbio tem uma frase interessantíssima que define a democracia como o governo do poder público em público. Um governo democrático se distingue dos imperiais, ditatoriais ou tirânicos pela visibilidade e pela transparência. Aí, nos países, a lei de acesso à informação, aí já falei da Suécia, 1766, da Colômbia, Estados Unidos, México e Brasil. Mídia e corrupção, rapidamente. Tem extrema importância a mídia no controle da corrupção. Precisa expor, mas precisa tomar cuidado porque nós vivemos a era da informação, a era do espetáculo. E quem julga é a justiça, não é a mídia. Eu já tive um caso que eu atuei em investigação e corrupção. Eu procurei o mesmo repórter que divulgou a matéria do escândalo em página inteira, trazendo a notícia da punição dos corruptos. Sabe o que ele disse para mim? Esta pauta não interessa. O cidadão que leu aquela notícia conclui o quê? Acabou em pizza. Percebam, portanto, por esse pequeno exemplo, que a mídia tem um papel brutal na moldagem da opinião pública. Ela tem que ter responsabilidade. como disse Jürgen Habermas, a mídia faz a moldagem da opinião pública. Temos o direito à informação, sim, mas, ao lado disso, há o direito à intimidade. Não se pode ter o assassinato de reputações. O tempo da mídia é diferente do tempo da justiça. O jornalista quer o furo de reportagem. Mas é necessário respeitar direitos. É necessário ter cuidado com a linguagem. A pessoa está sendo processada, mas não foi condenada. Ministério Público e Mídia. É bom eles darem as mãos? Sim, mas com cuidado. Sem construir relações incestuosas. Sem manipular a mídia. Sem abuso de poder. Visando a transparência e informar o cidadão, é bom. A lei anticorrupção, eu falei da grande questão que era dos acordos de leniência. Não estavam previstos no projeto de lei original. é problemática a concentração de poder nas mãos dos órgãos de controle interno, excluindo-se o MP, por isso o PL 105. E um dado que não se consegue derrubar, o Brasil tem 5.645 municípios. Não há controladorias em todo. Não é, Sorélio? A lei diz que quem faz o acordo de leniência é a controladoria. e não tem controladorias em todo. Ontem, em Brasília, uma pessoa disse que tem controlador, Soré, em município pequeno, que é o faxineiro da prefeitura. O faxineiro é o controlador. Será que o faxineiro pode celebrar um acordo de leniência com questões de corrupção? Então, é óbvio que esse modelo concentrador não é saudável para o interesse público. como não é saudável a exclusão da apreciação judicial, da fixação de multas, restrição a benefícios fiscais e creditícios. Aliás, eu acho que em Maceió isso vai ser debatido, viu, Soré? Eu falei com o Gustavo a respeito disso e acho que isso aí precisa ser realmente objeto de reflexão. Pessoal, eu não quero cansar mais, daria para falar muito mais tempo, eu quero fechar a vocês dizendo, eu vou só mostrar algumas imagens aqui da campanha Não Aceito Corrupção para deixar como fecho da minha fala. A campanha Não Aceito Corrupção é uma campanha promovida pelo movimento do Ministério Público Democrático, do qual eu estou presidente. Convido vocês a acessarem www.nãoaceitocorrupção.com.br Há vídeos que passam uma mensagem importante de combate à corrupção. As pessoas perguntam o que eu posso fazer? Você pode difundir a campanha, influenciar pessoas e fazer com que elas abram os olhos e contribuir para a mudança da cultura de corrupção no Brasil. Aí o seminário que fizemos em 2012, Memorial da América Latina, artistas da TV Globo vestindo a camiseta, contribuindo para a divulgação da campanha, aí o Imperador Sem Barba. Para vocês terem uma ideia da força dessa imagem, Web Banner para a internet, Nanda Costa, Web Banner para livros escolares. Aí, quando a Fernanda Paesley me postou no Instagram, foi a segunda imagem mais acessada no planeta, no dia 2 de outubro de 2012. Está ali a imagem da Fernanda com a camiseta. Aí, no congresso da IACC em Brasília, 2012, divulgando para representantes de mais de 140 países, reunião dos corrigedores, ativista do Zimbábue com a camiseta, jogadores do Inter contra o São Paulo. Aí, uma foto histórica. Na época em que o Palmeiras disputava uma final de campeonato. Isso faz parte da história do Brasil. Isso merece uma atenção, porque não sei quando veremos uma imagem como essa. parte foi forte. Não sei quando se repetirá. Esse é o gran finale. Então, entrada em campo, Palmeiras e Curitiba, essa foto eu tenho que guardar com muito cuidado. Aqui nos aeroportos, mídia da campanha, e para fechar a minha fala, esse anúncio foi publicado na Folha de São Paulo no dia do lançamento da campanha. Aceito propina, telefone e tal. Muita gente ligou. Muita gente ligou e tinha uma gravação chamando a atenção das pessoas. Você não tem vergonha na cara? Quer lesar o seu país? Aceito propina. Muita gente ligou. Pessoal, muito obrigado. Obrigado. Eu gostaria de agradecer o doutor Roberto Liviano, toda a contribuição dele e já havia expressado a ele o respeito que temos pelo Ministério Público. As críticas são muito bem-vindas, porque vamos aplicar a legislação nova e a advocacia tem tudo a ver, a corrigidoria, que também vai aplicá-la. Então, os nossos profundos agradecimentos pela contribuição. E agradecendo o professor, quase professor já, o doutor Rafael Soré, pela sua contribuição e participação conosco. Agora ele vai para o Conace. Mas nós continuamos amanhã com a processualidade no direito administrativo, que é um dos grandes temas da professora da professora Odete Medauar, também professora titular de direito administrativo e conhecida, festejada, respeitosa, professora de direito administrativo, também com reconhecimento internacional. Então, amanhã, uma grande mesa, o professor Fernando Dias Menezes Almeida participará, o professor Vitor Criato, o Luiz Fernando Amaral, advogado que integra a Comissão de Ética, também vai compartilhar aqui de ideias. E, depois, vamos ouvir o procurador-geral do Estado, o doutor Elival Silva Ramos, comentando a lei de acesso à informação, com, também, procurador, doutor Levi de Mello, hoje, assessor na Secretaria de Segurança, e a doutora Maria Ides Fornazaro, que, até, há pouco tempo, atrás, ouvidora geral do Estado, mas que tem, mas que integra a Associação Brasileira de Ouvidores, também, com muita experiência quanto ao controle social. Até porque o tema é a lei de acesso à informação e os mecanismos de participação e controle social. Então, teremos duas mesas, dois temas, a partir das nove horas. Contamos, novamente, com a presença dos senhores. Espero que os senhores não estejam cansados com o curso, mas estaremos aqui, novamente. Muito agradecida a todos. Tchau, 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 tchau.